Neste momento, passo a palavra ao docente Tiago. Muito obrigado, Ivo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos que estão aqui conosco nesta manhã para aprender um pouquinho sobre o novo painel do PJE Começaremos agora uma série de webinários para públicos distintos hoje dedicado aos magistrados e assessores de magistrados de primeiro grau Teremos também mais três outros webinários todos nesse formato pela manhã dedicado não só ao cartório, mas também ao segundo grau Estou na companhia do meu colega Divaldo e a gente vai, desde logo, apresentar as novidades desse novo modelo de trabalho que se impõe ao tribunal a partir do novo painel do PJE Gostaria de pedir licença para compartilhar aqui a minha tela inicialmente Divaldo, está aparecendo o slide? Sim, perfeitamente, Tiago. Beleza. Então, pessoal, vamos lá. Webinar, novo painel do PJE Estaremos na apresentação aqui, Divaldo e eu, Tiago Inicialmente, nós passaremos alguns slides para contextualizar essas mudanças em razão dessas alterações promovidas pelo CNJ na versão nacional do PJE, no qual o TJDFT se utiliza Para isso, nós falaremos de modo bem breve dos aspectos evolutivos do sistema do novo layout, da gestão processual, da automação e da movimentação processual São mudanças de impacto na vida do servidor, na vida do magistrado Então, a gente inicialmente gostaria de contextualizar todas essas mudanças e a partir disso, executar na prática como isso vai acontecer Está joia, pessoal? Para tanto, a gente precisa revisitar alguns conceitos de botões, ícones, etiquetas, subetiquetas e filtros do processo Mais informações, eventuais testes, a gente pode utilizar do PJE EAD, tjdft.jus.br Quem quiser, eventualmente, dar um spoiler antes de virar a chave Fazer uns testes e aprender um pouquinho mais depois do webinar Está joia? Pessoal, o contexto do webinar da data de hoje É apresentar um overview, um panorama sobre as disposições gerais do novo painel do usuário Então, vai ter um novo layout de trabalho Uma nova forma de olhar o nosso cartório De olhar nossas atividades Por meio de alguns ícones e botões dentro dos autos digitais Teremos um botão específico da PDPJ Que é a Plataforma Digital do Poder Judiciário Que é destinada a alguns servidores A criação, edição e exclusão de etiquetas e subetiquetas Então, no segundo momento, o Divaldo vai iniciar essa explicação Teremos, em decorrência disso, a função favoritar Inserção nas minhas tarefas Tudo que acontece de automação, automatização e realizar a mágica Entre aspas, que é o nome dado aí Para uma tarefa muito importante Muito importante mesmo Dentro do novo painel Por fim, terminaremos o nosso webinar Falando da consulta e da assinatura em lote Está joia? Antes de entrar no contexto do novo painel em si Nós temos um propósito para esse evento Nosso propósito, pensado junto à escola Entre eu, o Divaldo e a informática É dar uma visão geral do PJR São muitas mudanças São muitas mudanças Que nesse propósito do webinar É dar um panorama Esse novo painel Existe uma previsão de mudança De implementação Para virar um painel padrão A partir do dia 15 do 4 Está aí uma previsão Porque É necessário realizar os quatro webinars Ou mais, se for o caso Se for necessário Para que os servidores tenham conhecimento E magistrados tenham conhecimento Do novo painel Então, inicialmente são quatro webinars Mas podendo, eventualmente Serem realizados outros Certo? Existe um momento de transição Desse painel atual Que a gente trabalha Para o novo painel Como, Tiago? Como vai existir um momento de transição? Atualmente, a gente utiliza um painel E a partir de determinada data A gente, a princípio, dia 14 do Dia 15 do 4 Vai mudar a versão No entanto O usuário poderá acessar o menu do PJE E em painel do usuário antigo Ele pode atuar no painel Que está atualmente disponibilizado Esse período de transição Em seis meses Foi aceito e validado Pelo comitê do PJE Então, a mudança não vai ser drástica Vai ser fluida E pode ocorrer Na medida em que O servidor ou o magistrado Se adaptar ao novo painel do usuário Uma informação importante É que haverá mudanças No layout E nas funcionalidades No entanto Os fluxos permanecem inalterados O que são os fluxos? É a forma de tramitação processual Então Do minutar decisão Vai para o assinar decisão Depois vai para conferir decisão Então Esses fluxos Entre cartório e gabinete E na tramitação processual Permanecerão Inalterados É importante a gente ressaltar Que o PJE começou em 2014 Aqui dentro do tribunal Lá nos juizados E a partir de 2015 Houve a adoção desse sistema Que é do CNJ Que ele foi por convênio Adotado pelo nosso tribunal Ao longo dos anos 2015 e 2016 Um mapa de implementação Na área cível Na área criminal Que foi desenvolvido Brilhantemente Pelo nosso tribunal Em 2017 Nós tivemos E quem trabalha Desde o início Que é o meu caso E alguns colegas Que estão aqui presentes Em 2017 Houve uma mudança Um pouco diferente Já em questão De evolução do sistema E novo painel Em 2017 Nós tivemos a versão 2.0 Então É constante Que o PJE Passa por mudanças Passa por evoluções Ele não é um sistema estático Então A semelhança Do próprio Windows Agora a gente está Com a versão do Windows 11 Já disponível Então sistemas Grandes sistemas Também passam por evoluções Mudanças E não seria diferente Com o PJE Em 2020 Nós teríamos Nós tivemos A finalização do PJE Em todo o tribunal Todas as unidades judiciais E até mesmo A aplicação De você não ter que mais Utilizar do token físico Baixando o token PJE Para fazer a sua certificação E acessando o PJE Então Atualmente O que a gente Traz como novidade O novo layout Nós teremos As funções Da etiquetas Automações Novas funcionalidades E Em razão Do programa Justiça 4.0 Está inserido O nosso tribunal E todo o poder judiciário Foi criada A plataforma digital Do poder judiciário Para quem não conhece É um sistema corporativo Do CNJ Disponível aos usuários internos Então vai ter um botão específico Para quem deter Aquela determinada funcionalidade Ou aquele perfil Vai ser apresentado Esse botão Para aquele determinado servidor Ela está prevista Resolução 335-2020 E visa um desenvolvimento Colaborativo Entre os tribunais Trouxe aqui um link De uma cartilha Quem quiser se aprofundar mais Mas Existe esse folder Explicativo Para dizer o que é A PDPJ Como marketplace Do poder judiciário Onde haverá uma reunião Em nuvem De Integração de sistemas Não só o PJE Com módulos básicos Módulos negociais E vai ser A porta de acesso Para alguns sistemas Que a gente utiliza Por exemplo O SISBAJUD E o RENAJUD Está joia? Pois bem Atualmente Nós temos Esse atual Painel Desde 2017 Nós temos Uma coluna À esquerda Onde teremos As nossas tarefas Dentro das tarefas Nós teremos Caixas E no menu À direita Nós teremos Os processos Organizados Em caixas retangulares Com três botões Onde a gente pode Ver os autos digitais Pode dizer A tarefa Ou ver detalhes Do processo A mudança De layout Está aqui Inicialmente O menu Do PJE Aquele botão À esquerda Acima Continua Então ali A gente vai Pesquisar A audiência A gente pode Fazer alguma Configuração No nosso sistema Certo? O botão PJE Continua Como um refresh Como uma atualização De todo o PJE Vai ter Continuar O nosso nome E apresento Para vocês Inicialmente A barra À esquerda De modo Vertical Onde teremos Novos botões E o menu O que a gente Vai ter Nesses botões Nessa barra À esquerda Inicialmente Um botão Visualmente Como uma casinha Que retoma Para a nossa Atividade central Então ele vai Atualizar o nosso Menu Central de trabalho Teremos Uma tarefa Específica Que é o menu Assinaturas Então Destinado Destinado Especificamente Para quem Vai assinar Uma decisão Um despacho Uma sentença Qualquer outra Assinatura Vai estar Nessa coluna 1 Minhas assinaturas A estrelinha Nessa estrelinha Solitária Vai ser Os favoritos Os favoritos Serão Ao longo Da nossa Apresentação Nós veremos Que é O menu Minhas tarefas Que está Favoritado Favoritado Em razão Das etiquetas Então Nós Teremos Três colunas Sendo que A primeira Se refere Assinaturas A do meio Vai ser Os favoritos E vai ser O local Central de trabalho Do servidor Do magistrado Certo Teremos Também As tarefas Do fluxo Que é As coluna 2 Que serão Todas As tarefas Seja do cartório Seja do gabinete Nós temos Aqui um botão Que traz Uma etiquetinha Uma etiqueta De roupa Configuração De etiqueta Essa é A nossa Principal Tarefa Desse novo Painel Principal Momento Da apresentação Do nosso Webinar No momento Em que A gente Vai Ensinar E Aprender Junto Com vocês Também Por que Não A configurar Etiquetas A criar Etiquetas A excluir Etiqueta A automatizar Etiqueta E realizar A mágica Tá Agrupadores Quem trabalha Desde o início Sofria com Agrupadores Lá no PJE Inicial Isso foi Cada vez Menos Utilizado Mas no PJE Versão Nacional Do CNJ Ainda permanece Algumas Questões Reunidas Nesses Agrupadores De documentos De processo Não tem Muita Utilidade Diária Para o nosso Trabalho Tá certo Além disso Temos o botão Expedientes Onde a gente Consegue ver A questão Dos prazos Existe uma Novidade No nosso Painel Com Essas últimas Tarefas Executadas Que é Super importante A gente ter Esse controle Das tarefas Que a gente Vem Realizando Ao longo Do nosso Dia E não Precisamos Mais Buscar Para buscar Um processo Dentro Do PJE Não só Dentro Do nosso Cartório Existe Um botão Novo Que é A pesquisa Simplificada De processo Não precisa Lá em menu Processo Pesquisar Processo Basta Clicar Na lupa Que a gente Já consegue Colocar Algum Argumento CPF Número De processo Nome Da parte CNPJ E realizar Pesquisa Dentro Do PJE Temos Aí também O botão Como eu falei O PDPJ Vai estar Disponível Para algumas Alguns perfis Dentro do PJE Não serão Todos Tá joia Inicialmente Magistrado Diretor De secretaria E assessor Terão acesso A esse Botão Destincando um pouquinho O nosso tempo Ao menu central Nós temos aí O botão Assinaturas Que é Refletido Nessa canetinha A estrela Que vai ser As minhas tarefas Serão as minhas tarefas E as tarefas Que é Em âmbito geral Todas as tarefas Tanto do gabinete Quanto do cartório Então o painel do usuário Vai reunir e exibir Um conjunto de atividades Com ferramentas E funcionalidades Relacionadas a cada papel Do usuário Então cada usuário Vai ter O seu painel Certo? Também Dividindo esse trabalho Na coluna 1 Assinaturas Coluna do meio Minhas tarefas Em coluna 2 Tarefas do cartório E gabinete Tiago E como eu vou acessar Os autos digitais? A gente lembra Do painel atual Que ele fica lá Nas colunas Das tarefas Eu clico em cima Da tarefa Vai apresentar O processo Aquela lista De processos À direita Nesse novo painel Os autos digitais Estarão dentro Das tarefas Que estarão Na coluna 2 Então uma vez Ou na coluna Minhas tarefas Que é a coluna do meio Uma vez Clicado E aqui Nesse exemplo Cliquei em Tratar autos Devolvidos pelo gabinete Essa vai ser A nova Disponibilização Dos autos digitais Na minha Na minha telinha Do usuário Então existe Essa coluna À esquerda Listando os processos Da mesma maneira De forma cronológica Salvo as questões Prioritárias Onde nós Teremos o número Do processo Onde ao clicar No número Do processo Não temos mais O botão De detalhes Do processo Então Esse botão Foi suprimido A gente vai clicar Em cima Do número Do processo E vai aparecer Os autos digitais O conteúdo Do processo Nessa tela À direita De maior Amplitude Tá ok Teremos também Dentro dessa Mini capa Do processo Desse retângulo A disposição Dos ícones Dos autos digitais Então Se o processo É 100% digital Se ele está associado Se tem um documento Não lido Acima do número Do processo Nós teremos A mini capa Dos autos digitais Onde aparecerão Os ícones Do processo Que antigamente Ficavam lá Depois do número À direita Então Teremos aí Uma mudança De visualização Desses ícones Dos autos digitais E o grande conceito Do nosso Novo painel São as etiquetas Funcionalidade E etiquetas É a novidade No painel do usuário O PJE Ele pode ser Customizado Por meio Das etiquetas Para que cada servidor Obtenha acesso Às funcionalidades Específicas Conforme o papel Desempenhado Então A grande mudança É que Nós também Vamos suprimir As pastas Que estão Dentro das tarefas E vamos Transformá-las Em etiquetas A etiqueta Vai ser O meio Pelo qual Eu farei A minha organização Gestão processual Minha organização De trabalho Como servidor Como usuário Do PJE O que seria Uma etiqueta Seria uma forma De identificação Processual Certo Que pode ser Atribuída De forma manual Então eu posso Criar uma etiqueta E inserir ela Manualmente Em um processo Ou Posso também Inserir de forma Automática Eu posso configurar Para que Eventualmente Uma etiqueta Já Chegue em determinada Tarefa E ela seja Inserida Automaticamente O próprio PJE Vai fazer Esse serviço Para a gente Qual é a principal Função Dessa etiqueta Vincular informações Aos processos Informações Importantes Por exemplo Um processo Que eu Minutar Para o magistrado E ele É de caráter Urgente Eu posso Vincular uma etiqueta E no painel Do usuário Do magistrado Essa etiqueta Criada E favoritada Vai ser Destaque No painel Do magistrado Vai estar na coluna Do meio Nas minhas tarefas Para que ele Dê uma maior Enfim Maior Agilidade Ou celeridade Naquele processo Que é urgente Outra informação Um RESP STJ Daquele processo Ali está sobrestado Ou está sobre IRDR Enfim Eu posso criar Diversas etiquetas Onde eu posso Rotular um processo Deixar Nítido Aquela informação Afim de que Otimize A gestão E a tramitação Processual Certo Então De caráter Ordinário Por exemplo No cartório Ele vai ajudar Na gestão Processual Dentro da unidade Porque eu trabalho Por exemplo Com o número 9 Então eu vou Segregar As minhas tarefas Da coluna 2 Para a coluna do meio Porque o Thiago Ele é Responsável Pelos processos Que terminam Com o final 9 Então Eu não preciso Entrar mais Em tarefa Por tarefa Abrir caixinha Por caixinha Para ver qual Processo Me pertence Naquele final 9 Porque Eu vou ter criado Uma etiqueta Vou ter automatizado Essa etiqueta Thiago Com o número Do final 9 E vou favoritar Isso vai fazer Com que o PJE Automaticamente Tire do escaninho E coloque Na minha mesa De trabalho Que vai ser A coluna do meio Então posso Configurar Com Questões De expedição Por tarefas Por dígitos Enfim É uma Determinação Prática Do novo Painel do usuário Então Pessoal A gente tem que Entender que Nesse momento De transição A gente vai ter que Criar uma etiqueta Da melhor forma De trabalho Seja por número Seja por tarefa Nós teremos que Configurar essa etiqueta Por meio de uma automação Então vou colocar Que aquela etiqueta Do Thiago é 9 Do fulano é 8 Do Beltrano é 7 Ou mesmo Criar dígitos E favoritar Aquele dígito Para que Esse processo Destinado Aquele servidor Esteja Na coluna Do meio No entanto Como eu falei Inicialmente A gente pode Inserir de forma Manual Ou de forma Automática A gente também Pode retirar Uma etiqueta De um processo Veja Isso é tirar Uma informação É como você Baixar um alerta De um processo No entanto É necessário Ter muito cuidado No momento Que a gente For retirar Uma etiqueta De um processo E no momento De gestão Processual De você retirar Ou excluir A etiqueta Do painel Do PJE Porque nós Temos várias Unidades judiciais Com grande Número De processos E porventura Se você retirar É a etiqueta A etiqueta Do painel Do PJE Ela vai ser Desconstituída De todos Os processos Então Veja Temos processos Que estão Em demanda repetitiva Em determinada vara Você cria Etiqueta E insere Naqueles processos Quando houver O julgamento Pelo STJ Eu vou julgar Em lote De uma maneira Mais séria E vou Separar Aqueles processos E julgar De uma maneira Mais rápida Se eu excluir Aquela Etiqueta Do painel Do usuário Do PJE Eu vou tirar De todos os processos Então É necessário Ter muita cautela Nessa atuação Aprofundando Um pouco mais A questão da etiqueta Qual a sua usabilidade Veja Uma vez realizado A criação E automação Existe dentro Do PJE Uma varia de condão Que o pessoal Colocou o nome Como realizar mágica Que é Atribuir A uma etiqueta Automatizada Todos os processos De uma unidade judiciária Ou de uma tarefa Tá Então Muito cuidado também Ao realizar a mágica Que é Criar uma etiqueta Automatizar Você favoritar E criar Nesse ícone aqui Que eu coloquei Aqui embaixo Que é Da varia de condão Ao realizar a mágica Você Atribuiu Aquela etiqueta Automatizada Para todos os processos Que estejam Naquela situação Então Vários também De grande porte Tem que ter muito cuidado Ao criar Etiqueta E realizar a mágica Tá joia Então Por hora Encerro aqui A minha A minha participação Passo a minha palavra Ao meu colega Divaldo Boa sorte Divaldo Obrigado Obrigado Tiago Em primeiro lugar Gostaria de Agradecer A escola Por essa oportunidade De estarmos aqui Ministrando Esse webinário Segundo lugar Agradecer ao Tiago Que me convidou Para estar Nessa parceria Com ele Colega que eu Admiro Bastante Não só Pela trajetória Atual dele Profissional Dentro e fora Do TJ Mas também Por ter sido Um dos Desbravadores Pioneiros Do PJE Para quem não sabe O Tiago Ele Participou Do trâmite Do primeiro processo No PJE Que foi assinado Então tenho Bastante satisfação De estar aqui Com você Tiago E em terceiro lugar Agradecer A todos Os Inscritos Os magistrados E os servidores Que Se inscreveram Espero que vocês Saiam Deixem o webinário Mais tranquilos Em relação Ao novo painel A ideia Do webinário Não é esgotar O tema Longe disso Todos nós Aqui Trabalhamos com PJE Sabemos que o PJE É um universo Tem muitas funções Que a gente Talvez nem Vai usar Na nossa Trajetória profissional Mas Eu quero deixar Para vocês Uma palavra De incentivo De vocês Se apropriarem Do painel novo De vocês Eu costumo Falar com Com os colegas Que eu atendo Os magistrados Que eu atendo Alguns que demonstram Sobretudo Uma certa resistência A tecnologias Eu costumo Falar o seguinte Informática Independente De qual sistema Seja Você tem que ter Curiosidade E paciência Para aprender A mexer Você tem que ter Aquela curiosidade Aquela vontade De aprender E também paciência Porque É um conhecimento novo Vai levar um tempo Para você Se sentir seguro Para você se apropriar Daquele conhecimento Tá Então Nós temos ciência Da nossa responsabilidade Estar apresentando Esse conteúdo Para vocês Por conta Da mudança De paradigma Que vai ser O novo painel Porém Vocês vão ver Hoje aqui Na demonstração Pelo menos Esse é o nosso Esse é o nosso Objetivo É de que Não é uma coisa Assim tão É Apesar de ser Filosoficamente Bem diferente Do painel atual Ele não é tão difícil Assim de gerir Então é só uma questão De tempo E como eu falei De curiosidade E paciência Em duas semanas Uma semana Duas semanas Você vai estar dominando Todas as ferramentas Necessárias Para o seu trabalho Cotidiano Tá Antes de eu prosseguir Eu queria também Ressaltar para vocês Até como colega De TJ Para vocês lembrarem De assinarem A lista de frequência Tá Todos os webinários Todos os eventos Que a gente tem Sempre tem algum colega Que acaba esquecendo Ele está disponível No chat Do 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 evento Tá Para quem ainda não domina O Teams É só você clicar Em chat Lá em cima Tem um balãozinho Com as conversas Pronto O colega da escola O Fernando Ele já Fixou O link Para a frequência Em cima Você vai ver Um Um botãozinho Aqui em cima Do chat Tá É Deixa eu até Já compartilhar Minha tela E aí Já Eu já mostro Para vocês Já vou entrar No meu assunto Vocês já estão Vendo aqui Minha tela Pode confirmar Tiago Alguém pode confirmar Estamos vendo Estamos vendo O que vocês farão Por gentileza Agora a gente está vendo A sua A tela A tela do A tela do próprio Teams Isso aqui Estou fazendo uma redundância Justamente para ensinar Para alguns colegas Que alguns Porventura Não usam Muito o Teams Tem aqui Tem aqui A tela do Teams Não é a tela É a tela Que você está usando Você vem aqui Em mais Perdão Em chat Pronto Vai aparecer Aqui Você vai Clicar aqui em cima Nesse alfinete Ou Teve um colega Que postou também O link O próprio Fernando Também Postou Clica aqui Eu estou reforçando Isso porque Toda vez A gente tem problema Com frequência Alguns colegas Que esquecem Ficam interditos Na aula Ele acaba Esquecendo De Registrar Frequência Tá bem Outra informação Importante A partir deste momento Se vocês tiverem Quaisquer dúvidas Quaisquer Quaisquer Ah Já pediram aqui Tiago O teste O link de teste Para o novo perfil Tá Então se você puder Disponibilizar aí no chat Por gentileza Tá bom Eu vou colocar lá Então Tá Outra coisa gente Que a partir deste momento Toda curiosidade Toda informação Toda pergunta Qualquer comentário Que vocês queiram fazer Por gentileza Postem no chat Tá Porque O Tiago Vai estar Lendo essas perguntas E as que forem pertinentes Para ser Para me interromper Para eu poder já estar respondendo Eu já Ele já vai estar passando Senão ele vai estar aguardando Para o final do evento E se Deus quiser Tivermos Tempo No finalzinho E a gente vai estar respondendo Tá bem Mas uma coisa que eu quero Tranquilizar vocês E reforço Apesar de ser uma mudança Bem Estrutural Na filosofia do painel novo Vocês vão ver Que não é uma coisa De De outro mundo É fácil De Aprender É fácil De entender Na verdade A gente está aqui Não para esgotar o tema Mas sim Para vocês ficarem Mais tranquilos E Começarem A praticar Para isso Vocês têm Um ambiente De treinamento E quaisquer dúvidas Que vocês Que vocês Tenham Deixa eu fechar o chat Aqui Porque eu tenho Uma facilidade De me desconcentrar Não vou ver as perguntas E vai me atrapalhar Deixa eu tirar daqui Também Logo Aí o que acontece É Pera aí Só um minutinho Deixa eu só ajeitar aqui De tal forma Que eu visualizo O que eu preciso ver Só mais um minutinho Então gente É Prosseguindo O Não só Esse ambiente De treinamento Que vocês terão Mas também Já está implementado Em produção Um painel novo Tá Eu vou mostrar para vocês Como vocês vão entrar Tá bem E aí o que acontece No primeiro grau Se vocês tentarem Entrar hoje Vocês vão ver Que não está disponível Porque ele foi Retirado temporariamente Só para Uns fins lá Técnicos Tá Mas no segundo grau Caso tem algum colega Aqui de segundo grau Vocês podem ver Que já está disponível Lá no No segundo grau Tá Em produção Tá bem Como é que vocês fariam Estou aqui em produção No primeiro grau Tá Você vem aqui Em painel Aí ele vai aparecer Aqui Painel do usuário Apenas Esse painel novo Ele não vai ter Mais um nome novo No nome Tá Ele vai ter O painel Do usuário O painel antigo É o painel atual Que a gente ainda está usando Tá Se nós formos No segundo grau Nós vamos ver Que Peraí Falhei aqui Na digitação Do dois Nós vamos ver Que Deixa eu escolher Aqui uma unidade Que Teremos aqui O painel A mesma coisa Que vai estar No primeiro grau Tá O painel do usuário Que é o painel novo E o painel do usuário antigo Que é o atual Tá bom Então não tem erro O painel do usuário Ele já está em produção Tá No PJE Aí repito No primeiro grau Está em produção Mas ele foi Temporariamente Inabilitado Justamente Para eles fazerem Umas correções Algumas coisas lá técnicas Tá Que eu não vou saber Explicar agora Então é isso Então vamos prosseguir Eu quero começar A minha fala Dando só uma pincelada Que eu acho importante Tá Vocês Sobretudo As tarefas de gabinete Onde se faz Penhora online Onde se faz Consultas A sistemas Do CNJ Para Para a busca De bens Essas coisas Essas tarefas Inerentes Vocês já começaram A se habituar Em acessar Pelo PJE A plataforma digital Do Poder Judiciário Que é esse ícone Que o Tiago Tinha mostrado Tá Ele vai abrir Aqui dentro do PJE A plataforma Você entra com o certificado E aqui você já vai ter Acesso a várias A várias funcionalidades Essas funcionalidades Só abrindo um primeiro parêntese Nós estamos no ambiente de teste Tá gente Então há possibilidade Durante a execução de tarefas De clicar em um outro link Não funcionar a contento Tá bom Então eu lembrei disso Porque ainda tem Na plataforma digital Algumas funcionalidades Que ainda não estão Habilitadas Tipo a consulta processual Unificada Até ontem Eu testei para ver Se já tinham habilitado Ainda não Ainda não estava funcionando A contento Estava dando erro A consulta criminal Também Estava dando uns errinhos Eu nem tentei ontem Mas a ideia Aqui Da plataforma digital A PDPJ É justamente Ser Um Além do que o Tiago Falou Que é fomentar Os tribunais A usarem a plataforma Como uma estrutura De multisserviço Ela também serve Atualmente A principal função Vai ser o que? Ser um caminho De entrada único Para vários serviços Tá Então neste momento Eu quero só ressaltar isso É como se fosse um serviço Da Google Eu não sei se vocês já viram Quando vocês entram Em um site Qualquer Você vai entrar A primeira vez Lá no site Um site Por exemplo De reserva de hotéis Aí pergunta lá Você quer fazer o login Com a sua conta Da Google? Aí se você falar Que sim Você está usando Um serviço da Google De autenticação Para você entrar Naquele serviço Naquele aplicativo E aqui hoje É a mesma coisa Nós já estamos usando O SSO do CNJ Que é o sistema De autenticação Tá bem? E aí o que acontece? Chegou uma mensagem Eu cheguei a ler Parou de aparecer O conteúdo Para um colega Acho que foi até um juiz Todo mundo está vendo Ou parou geral? Está aparecendo Divaldo Está aparecendo Normalmente? Está em PJ Milhas Isso Eu selecionei aqui Se estão vendo Marketplace Pronto Tá Beleza Então tranquilo Tiagão Se eu não ver Alguma notificação Que foi importante Você me pede Um feedback Aqui Pode me interromper À vontade Então É interessante Você já saber isso Porque hoje Atualmente O PJE Já permite Quando você faz O login No PJE Na verdade Está fazendo um login No sistema De autenticação Do CNJ E automaticamente Você já está Pré-logado Entre aspas No PJE De segunda instância Por exemplo Se você estiver Na primeira instância No No SISBAJUD No TJ Do Mato Grosso Que é o Outro TJ Que até o ponto Que eu saiba Já está usando Esse sistema Entende? Então a ideia Que quanto mais Tribunais Se fizerem um convênio Adotarem O SSO do CNJ Mais vai ficar interligado E isso é Como é que eu posso Falar Um caminho Que encurta A possibilidade De integração Entre os tribunais Nada impede Que a média E longo prazo Tenha uma redistribuição De tribunal Para tribunal Pelo PJE Entendeu? Assim como a gente Manda do primeiro grau Para o segundo grau Um processo Dentro do TJ Futuramente A ideia Vai ser isso Possível Você está no primeiro grau Já vai Deprecar uma Na pena No caso Do criminal Não Mas é Me falhou agora O termo jurídico Me perdoem Mandar um processo Eu esqueci o termo jurídico Mandar um processo Do TJ Do DF Para outro TJ Se lá tem PJE Ele já recebe diretamente Não precisar fazer Aquele procedimento De distribuir o processo Juntar os PDFs Que a gente vai mandar E etc Tá bem? Então sobre A plataforma digital Era isso que eu queria falar Vamos lá Deixa eu só ajeitar Aqui minha tela Voltar aqui Para o painel Tá? O que acontece? Deixa eu Deixa eu mostrar Uma coisa aqui Para vocês Rapidinho Deixa eu abrir aqui Outra tela Que acabou Que eu fui mexer Aqui E acabei fechando Sem querer Vamos lá Pronto Eu estou aqui Eu vou mostrar Divaldo Oi Pode continuar Assim a sua O ajuste Só para Fazer um Apontamento O painel No ambiente Atual De produção Está configurado Nesse painel Antigo A gente utiliza O painel Antigo E nós estamos Apresentando O painel Novo Algumas unidades Conseguem acessar Outras unidades Como o Divaldo Falou Até por conta Dessas restrições Do ambiente Não estão conseguindo Não estão conseguindo Então existe uma Indisponibilidade Momentânea Mas a princípio Se você acessar O menu Do processo O painel No painel do usuário Você vai conseguir Na sua Unidade Já simular E já verificar Como vai ser O painel Novo Novo painel do usuário Ocorre que Algumas unidades Conseguem E já até Utilizam isso E outras unidades Ainda por conta Dessas indisponibilidades Do próprio PJE No ambiente De produção Não estão conseguindo Então acho que vai ser Verificado isso Né Edvaldo Sim Para que todos Consigam Antes da virada De chave Já aí também Se habituado Tá Deixa eu ressaltar Só uma Nada impede A utilização Do ambiente De treinamento Também Que não reflete O real Infelizmente Mas é É uma possibilidade Deixa eu ressaltar Só uma coisa Que eu acho importante Nós Depois da Implementação Efetiva Em produção Do painel novo É Que será aí Em tese Na segunda quinzena De abril Como é que vai se dar Essa implementação Na verdade A implementação Vai ser o que Por padrão Quando nós logarmos No PJE Já vai ser apresentado O painel novo Entendeu E imediatamente Já tem o painel Já novo Disponível Mas você tem que Manualmente escolher Então nós incentivamos A vocês já Usarem o painel Se ele já estiver Disponível Na sua unidade Tá É Porém Quando nós fizermos A implementação Né É O que é que vai acontecer Nossa que eu digo assim O TJ Tá gente Como instituição É O que é que vai acontecer O painel padrão Vai ser o painel novo Tá Porém Quem vai ter essa fase De transição De pelo menos Seis meses A partir dessa implementação Do padrão De painel Que ser apresentado O painel novo Ele vai estar disponível ainda Que aí você vai ter que selecionar manualmente Ele vai estar lá Como painel antigo Que vai ser aqui Você vem aqui Painel Painel do usuário antigo Se eu clicar aqui No ambiente De teste Da escola Eu tô no ambiente Da escola Ele tá aqui O painel Bonitinho Com a mesma quantidade De processo Se eu quiser continuar trabalhando aqui Eu posso continuar Tá Só que Ele vai ser descontinuado Então uma informação importante É Depois de terminados Esses seis meses De transição Pelo menos seis meses Esse painel Ele vai ser desativado totalmente Ele não vai aparecer mais Tá Então quanto antes vocês usarem Aprenderem a usar o painel novo Melhor Vai ser mais tranquilo A transição Tá bem Então Vamos lá Painel E painel do usuário O painel do usuário Já é o painel novo Tá bem Então Como eu Estava Continuando a minha fala Temos aqui Vocês acabaram de ver Eu mostrei lá o painel antigo Vamos supor que seja esse o painel Eu tenho aqui as tarefas Tá Com as subcaixas Eu estou aqui numa Numa unidade qualquer Tá Temos aqui as subcaixas Nas quais A gente aprendeu a criar filtros Critérios Para que Quando o processo For movimentado Para a tarefa Tá Ele Caia nessa Nessa subcaixa Né E aqui vem uma questão É Não é de capricho Mas é só Para ressaltar Porque a gente sempre chama Isso aqui de pastinha Né Eu vejo os colegas No dia a dia Chamando de pastas Pastinha Enfim E a subpasta Subcaixa Na verdade O Aqui são as tarefas Que por sua vez São Caixas São Também o que A gente aprendeu Pelo menos quando eu estava Aprendendo PJ O correspondente Aos nossos Antigos escaninhos Que nós tínhamos Nas nossas unidades Eu tenho um escaninho lá Do prazo Então Os processos De prazo Já vão cair Automaticamente Dentro da Da tarefa Correspondente Né Os processos Que Que São novos Que são Preciso de uma análise Inicial Eles vão cair Numa tarefa Correspondente Então Essas Tarefas Já automaticamente Já servem Como Caixas Como pastas Né E temos As subcaixas Ou as subtarefas Né Que são Essas Caixinhas Que nós criávamos Aqui dentro Para de certa forma Automatizar o PJ Que facilita bastante Né Facilita bastante O nosso trabalho Tá Então A etiqueta O que ela vem fazer Ela vem Justamente Substituir Essas Subcaixas Aqui Essas subcaixas Elas vão ser substituídas Pelas etiquetas Com inúmeras vantagens Tá Então é isso Que hoje a gente vai demonstrar Aqui O nosso esforço É demonstrar as vantagens Das etiquetas Tá bem É Quando É no momento Que elas substituem As subcaixas Tá Então Vamos lá Deixa eu só Reordenar aqui A minha Minha tela Ok Temos aqui Como o Thiago falou A coluna 1 Que é a coluna De assinaturas A coluna Do meio Que são as minhas tarefas E a coluna E a coluna Que são as tarefas Tá Para início de conversa Gostaria de ressaltar uma coisa Divaldo Eu não quero saber de etiqueta Eu não quero saber de novidade Eu não quero saber de nada Eu só quero entrar nas minhas tarefas E fazer meus processos É um direito seu De querer isso O que você vai fazer Você vai entrar no seu painel Você vem aqui na tarefa E você vai fazer as tarefas Dos processos que estão na tarefa Pronto Terminou Não tem mais processo Não vai aparecer mais tarefas Terminou seu serviço Fim de papo Entendeu Só que Isso Talvez funcione Para uma unidade Que tem poucos processos Etc e tal Agora uma unidade Que tem muitos Muitos processos E sobretudo Quando a gente fala De secretaria De cartório Que tem inúmeras tarefas Isso é praticamente inviável A gente acabou de ver aqui Que o cartório Se a assessoria Já tem que se organizar Minimamente Imagina a secretaria Imagina você Ter que procurar manualmente Os processos que são seus Por classe judicial Por dígito É um retrabalho enorme Entende? É um retrabalho enorme Então eu não acho producente Se no PJE atual Já não era producente isso No painel novo Tendo em vista Que as etiquetas Fornecem Uma estrutura tecnológica De automação Muito mais evoluída Aí que não faz sentido mesmo Você não utilizá-las Tá bom? Então Ressaltando Essas tarefas As antigas tarefas Que aparecem No lado esquerdo No painel Antigo Elas estão aqui Do lado direito Só que a diferença É que elas não têm Automaticamente Subcaixas Tá bem? Qualquer dúvida A gente ressalta Que vocês estiverem Pode postar lá No chat Se for pertinente O Tiago vai fazer Esse filtro Ele vai me interromper E me falar Tá? O chat aqui Tá bombando Estou aqui Fica tranquilo aí Tá Beleza então Aí o que acontece Mas deixa eu dar Uma dica Pedagógica Para vocês Quem foi igual eu Que não conseguiu Prestar atenção Em duas coisas Ao mesmo tempo Fecha o chat E presta atenção Na aula Eu particularmente Se eu tivesse Com o chat aberto Aqui Eu não ia estar Conseguindo dar aula Tá? Eu sou muito distraído Então o que acontece A gente tem aqui O painel novo E aqui nós temos O nosso Botão de ação Ícone de ação Enfim No menu esquerdo Aqui O botão Etiquetas Tá? Aqui nas etiquetas A gente vai ter A possibilidade De criar Editar Etiquetas Já criadas Configurar Configurar Faz parte Dessa edição Mas configurar A automação Delas As regras Delas Tá? E excluí-las E também Aplicar a mágica Tá? Realizar a mágica O que realizar a mágica Nada mais é Do que você Acho que essa é Uma das grandes Diferenças Do PJ Do painel novo Do painel antigo É você aplicar Em massa Aplicar em lote As regras Daquela etiqueta Que você criou Entendeu? Seguindo alguns parâmetros Que você configurou De forma massiva De forma em lote De forma automatizada Imagina que você Trabalha Numa É Na VEF Né? É a Varia de Execução Fiscal Que tem 400 mil processos Eu não lembro Quanto tinha lá A última vez Muito, muito, muitos Processos Imagina você ter que Colocar etiqueta Em cada um Entendeu? Né? Então a grande Uma das grandes Vantagens É você Realizar a mágica Você Configurar uma etiqueta De tal forma Que ela vai preencher Alguns requisitos Que você quer Que seja Colada Vamos dizer assim Nos processos Tá? E de forma Em lote Todos os processos Preencherem aquele critério Elas vão ser Essas etiquetas Vão ser coladas Nesses processos Tá? A gente vai ver Como é que faz Tá bom? É super tranquilo Tá? Então aqui Eu deixo apresentar Rapidamente pra vocês Aqui esse menuzinho Ele é muito importante É muito simples Intuitivo Tá? Ele pode É Atuar em lote Tá? Se eu clicar aqui Nessa caixinha Ele seleciona Todas as etiquetas Né? Então se eu quiser Sabotar A minha unidade É só clicar aqui Clicar em lixeira Eu vou excluir Todas as tarefas Meu último dia Na unidade O colega brigou comigo Eu vou Acabar com tudo Pronto Depois eu vou Responder PA Vou ser demitido Exonerado Não importa Quero atrapalhar O trabalho do pessoal Vou excluir aqui Entendeu? Lógico que eu estou dando Um exemplo Bem esdrúxulo Gente Pra vocês Entenderem aquilo Que o Thiago Já falou Muito cuidado Na hora que a gente Vai gerir As etiquetas Entendeu? Se eu selecionar Aqui tudo E excluir Ele vai excluir Todas as etiquetas Todas as regras Divaldo Então o mundo Vai acabar A gente vai ter Que fechar A unidade Porque os processos Vão subir Não Se você Excluir todas as etiquetas O que vai acontecer Você não vai ter Mais nada Apresentado Nas minhas tarefas A gente vai ver Daqui a pouco Como é que funciona Mas os processos Vão estar tranquilamente Aqui nas tarefas Entendeu? A única Questão É que você vai ter O trabalho Novamente De configurar Todas as etiquetas Entendeu? Então muito cuidado Na hora que você Que você for gerir Essas etiquetas Tá? Aí vai de unidade Para unidade Assim como Atualmente No PJE Tem As regrinhas De você mexer Lá nas subcaixas Ah, você tem autonomia Para mexer do jeito que quiser Não, você não tem A única Pessoa que pode mexer Nas caixinhas É o gestor Etc Você vai seguir As regras da unidade De acordo com Essa Esse painel novo Entende? Ah, eu vou Eu vou colocar o meu nome Na minha etiqueta A gente vai ter N etiquetas aqui O nome de cada servidor Autostratados fulano Autostratados ciclano Para eu poder mexer Do jeito que eu quiser Aí é a questão Da organização De cada unidade Tá? Só um minutinho, gente Só fechar aqui O aplicativo do telefone Porque esse horário Ele já começa a tocar É lá no gabinete Enfim Aí o que acontece Então Muito Refriso pela terceira Vez Se não me engano Muito cuidado Quando for usar O botão Excluir selecionados Tá? Muito critério Aqui É o marcar Como favorito Então se eu quiser Marcar Essa tarefa Essa etiqueta Acordo Como favorito Eu venho aqui E seleciono Ela vai ficar Com a estrelinha Amarelinha Sinal que ela Já está Nos meus favoritos Vocês vão ver Daqui a pouco Para que isso serve Ah, não quero mais Divaldo Que apareça Nos meus favoritos Então você vem aqui Seleciona E tira dos favoritos Pronto Não tem mistério nenhum Tá? Tem a excluir Que eu já falei E tem o realizar mágica O que é o realizar mágica? Depois que eu configurei Depois que eu Estipulei Dentro da minha etiqueta Os critérios Que ela vai buscar Nos processos Automaticamente Ela vai aplicar De forma massiva De forma em lote Em todos os processos Da unidade Tá? Já já a gente vai ver Como que isso funciona Tá bom? Antes da gente Prosseguir Aqui Eu vou Não, deixa eu Criar só uma etiqueta Simples aqui Tiago Eu lembrei Eu vou criar só uma etiqueta Simples Daqui a pouco Eu vou entrar Na questão aqui Do escaninho Como que eu faço Para criar uma etiqueta Aqui Tranquilinha Simples Divaldo Eu acho que o escaninho Já passou Acho que seria O momento do Não, mas Eu tive uma ideia Porque o que acontece Segue o fluxo Segue o fluxo Não, eu vou explicar A automatização Pelo escaninho Que eu acho mais Didaticamente melhor Entendeu? Vai dar certo Eu clico aqui no mais E vou criar o que? A minha etiqueta Chamada Urgente É uma etiqueta simples Tá? Eu não vou Eu não vou criar Nenhum critério Para ela Ela apenas vai ter O nome urgente Eu tenho aqui Os critérios Aqui até É bem intuitivo Gente Aplicar a etiqueta Aos processos Quando? O que ele está querendo dizer Com isso aqui? Automação Eu não vou escolher Eu não vou escolher nada Nem processos Nem pessoas Nem jurisdição Nem nada Nada Eu simplesmente vou criar A etiqueta Tá bom? Criei a etiqueta Urgente Edivaldo Só uma gentileza Uma pessoa Doutora Fernanda Solicitou Ver se consegue Aumentar Um pouco mais A tela Ah, perdão Eu esqueci de aumentar Gente Me perdoe Eu ia aumentar É porque ele zera Quando eu fecho Obrigado Tá melhor Tá bom? Deixa eu só ver Um negócio aqui É porque tem uma hora Que eu aumento aqui Que ele desconfigura Estou no máximo possível Tá? Para não desconfigurar Muito a minha tela Beleza? Ótimo Então eu já criei A etiqueta urgente Vocês viram Que eu criei Eu vou criar aqui de novo Ó Agora Eu vou colocar Essa lista Que é apresentada Aqui das etiquetas Ela é Em ordem alfabética Tá? Então eu vou colocar aqui Só para Fins de A gente facilitar Nossa visualização Um 01 Urgente De novo Um urgente Novamente aqui Ó Só para ele aparecer Aqui em cima Tá? Porque como eu aumentei Eu perdi até A barra de rolagem Aqui ó Não consigo rolar Então só para facilitar Então eu já tenho aqui A A A minha etiqueta Urgente criada Criei uma etiqueta O que que eu vou fazer agora? Eu vou Colá-la Manualmente Em um processo X Vamos supor Que o titular Falou para mim Edivaldo O processo Deixa eu abrir aqui Um processo qualquer aqui O processo 070 1479 Ele é urgente Ele é urgente O advogado Esteve aqui Despachou comigo E coloca uma etiquetinha De urgente Ele lá Por gentileza Tudo bem Doutor Eu vou colocar Eu abro aqui O processo Como eu clico Aqui em cima dele Eu vou clicar Aqui em etiqueta Já apareceu Aqui em cima Minha etiqueta Ignora Essa etiqueta Aqui Eu esqueci De excluir Aí Despejar Só o Thiago Sabia que estava Esquecendo de Alguma coisa Aí o que acontece Eu venho aqui Tico In01 Urgente Espero ele realizar Aqui essa tarefinha Sempre espero Agora não temos mais A bolinha Agora é uma barrinha E aí o que acontece Já Eu deixo Copiar aqui O número Desse processo Só pra Pra gente Pra facilitar Nossa consulta Tá Ele já aplicou Aqui ó A etiqueta De urgente Tá bem E aí Beleza O que aconteceu Agora Aconteceu nada Por enquanto Por quê? Porque eu só Criei etiqueta E vinculei ao processo Tá Se eu vier aqui E Clicar Nas tarefas E colocar em filtros E colocar Urgente Não apareceu Será que ele Vai filtrar aqui Por Olha lá Apareceu Tem que ser exata Aqui ó Na consulta De tarefa Porque lá dentro Nas etiquetas Ele é mais inteligente A busca Tá Aqui não Aqui você tem que Digitar exatamente A A etiqueta Tá No filtro Tá Ele vai aparecer lá O processo O processo Que a gente Colocou a tag Colocou a etiqueta De urgente Tá bem Mas até agora Divaldo Não vi vantagem nenhuma Só coloquei A tagzinha De urgente O magistrado Vai ter que entrar Digitar 01 Urgente Toda vez Não Aí agora Que eu vou Para a tela Do nosso Escaninho Tá Coisa rápida Vocês vão ver Que faz sentido Isso que eu vou Explicar para vocês O que acontece O PJ É Atual Ele segue muito A filosofia De tentar Reproduzir No ambiente Virtual Que acontecia Na nossa No nosso Ambiente real Né Então aqui nós temos Um clássico Escaninho Tá Aqui na nossa Unidade Aqui são Os processos Com as suas Respectivas cores De capa Então temos vários Processos Em cada escaninho Vamos supor Que esse primeiro Escaninho aqui Seja O minutar Decisão Tá Esse segundo Caminho Confirmar Decisão Nossa Tá um garrancho Horrível Deixa eu fazer Com o dedo Mesmo E o último Designar audiência O que que acontece Quando eu 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 nem vou explicar Como é que funcionava Antes Eu já vou explicar Como que funciona Hoje Quando eu crio Uma etiqueta manual Eu simplesmente Venho aqui Num processo X E coloco Etiquetinha nele Pronto Esse daqui é meu Entendeu Esse aqui é o meu Não Esse aqui é o urgente Né E pronto Pra eu Pra eu Achar esse processo E pegá-lo E colocá-lo Na minha mesa O que que eu tenho que fazer Eu tenho que procurar Lá Manualmente E foi aquela busca Que eu fiz lá em filtro Pra eu poder localizá-lo E trabalhar nele Entendeu E o que que a etiqueta faz A etiqueta Ela Ela Que é isso que a gente vai aprender A fazer agora Exatamente agora A gente vai criar uma etiqueta Mas vai automatizá-la Eu vou estipular Critérios Para que Quando Eu Aplicar Aplicar a mágica Aplicar Os critérios Dessa etiqueta Em todos os processos E aí vamos supor Que é o exemplo Que a gente vai Fazer Eu vou Eu vou Estipular Que todos os processos Processos Dígito zero Eles já estejam Separados na minha mesa Tá Vamos chamar de mesa Mesa virtual O que que é a minha mesa virtual São justamente São justamente os meus favoritos Tá bem E aí o que acontece Quando eu crio a etiqueta E E Manda aplicar em todos os processos Ele automaticamente Vai aplicar Neste processo aqui Nesse Nesse E nesse E nesse Entendeu E aí quando Eu configuro Devidamente o sistema O que que vai acontecer Esses processos Cumpriram os critérios Que no meu caso Vai ser o dígito zero Ele vai fazer o seguinte Ele vai vir pra minha mesa Tá E aí ele vai vir pra minha mesa De forma Organizada Vão vir apenas Aqueles processos Tá Vão vir Apenas aqueles processos Que cumpriram Aquele critério Tá Beleza É Por tarefa Aqui vai vir Um minutar de decisão Aqui vai vir Um confirmar decisão E aqui vai vir Um designar audiência E aí vai estar Separado Apenas Os processos Por tarefa Que contemplem O dígito zero Tá Esse aqui gente Foi o exemplo Mais simples Que Que eu posso dar Por quê? Porque você pode automatizar As etiquetas Da forma Que a sua criatividade Permitir Tá Então Eu novamente Repito Essa questão filosófica Que eu trouxe Curiosidade Paciência Experimentem Nessa fase de transição Vocês podem Como não tem ainda Prejuízo nenhum Você exclui etiqueta E tal Podem experimentar A vontade Em produção Mesmo Se não te sentir Seguro Em produção Vai para o ambiente De teste Faça os testes Tá Mas não deixem De se apropriar Dessa ferramenta Que é fantástico Que vai facilitar muito A gestão processual Na unidade Tá Deixa eu só Apresentar Para vocês Uma questãozinha Aqui Muito interessante Quando eu clico Estou no painel Eu clico em tarefa Eu tenho duas formas De apresentar Os processos Aqui Todos os processos Da tarefa Aqui estão aparecendo Todos os 198 processos Tá E eu tenho Eu tenho 197 Rápida de ver Aqui Se forem poucos Processos Na tarefa É você vir aqui Direto Ah ele que tratava Desse processo urgente Ah esse número Mesmo aqui Que o doutor me passou Deixa eu já trabalhar nele Pronto Entendeu Tá Por quê Porque você também Daqui a pouco Vai trabalhar Nos seus processos De Que estão na tarefa De pedido de tutela E aí você vai poder ver Os seus também na tarefa Tá bem É Deixa eu voltar aqui Aí agora O que é que acontece Aí agora a gente vai É Criar Uma Uma etiqueta Tá Com Uma regrinha Que é o dígito zero Conforme eu falei Deixa eu dar uma dica Importante pra vocês Que eu acho Bem pertinente Que é o É a seguinte Como a etiqueta Ela é um pouquinho Diferente da subcaixa Um pouquinho Não muito diferente Ela aparece de forma Independente ali Ela não tá atrelada Não fica tão claro Assim qual Tarefa que ela tá Etc O ideal Que eu aconselho vocês É vocês criarem Um nome Vocês colocarem Um nome Na etiqueta O mais intuitivo E E claro Possível Entende Tá Etiqueta 01 Tá O que é que essa etiqueta 01 faz Não sei Entendeu Colocar um nome Mais intuitivo Então o que é que eu vou O que é que eu vou É Criar aqui Eu vou criar Uma etiqueta Tá Com o nome Urgentes É Dígito Posso abreviar Ou não Mas colocar aqui Dígito 01 0 Dígito 0 Meu Deus Meu teclado Beleza Urgentes Dígito 0 Tá Um nome intuitivo E claro Quando eu olho Pra esse nome O que é que eu penso São os processos urgentes Com dígito 0 Tá Então o que é que eu faço Clico em salvar Já foi criado Tá Para fins didáticos O que é que eu vou fazer Só pra Eu não precisar toda hora Aqui Ficar consultando Ó Lembra que lá no filtro Eu coloquei Urgentes Não apareceu Se colocar aqui Só o urgente Ele já vai aparecer Todos os urgentes Que tem Tá vendo Tá Então essa tarefinha Aqui Esse Essa Essa Etiqueta Que eu acabei de criar Eu vou renomeá-la Com 0 na frente Só pra poder Ela ficar lá em cima Tá 01 Urgentes Dígito 0 Tá Mas isso aqui Não é obrigatório Tô colocando só Pra fins didáticos Mas Se vocês quiserem Usar na unidade De vocês Como é por ordem Alfabética Aqui 01 02 E tal Pra facilitar a vida Fica a critério De vocês Tá Então pronto Ele já está aparecendo Aqui em cima Pra mim Eu vou apagar Aqui o filtro Vamos pesquisar Aqui sem nada Ele vai recarregar Todas as etiquetas Aí já apareceu Aqui pra mim 01 Processos urgentes De dígito 0 Tá O que que eu faço Eu vou vir aqui Nessa Nessa ferramentinha Aqui Nessa É Acho que é uma chave de boca Enfim É nessa ferramenta Clico nela Venho Editar Tá Só Só ressaltando Que ela tem Três opções Aqui Editar Criar subetiqueta Excluir Subetiqueta Se tiver tempo A gente vai ensinar Tá Mas ela não tem Nada de mistério Eu Eu pelo menos Vou citar Como que ela funciona Tá bom Mas o que acontece O que a gente vai usar Agora aqui É o editar Tá Eu já poderia No momento que eu criei Já ter vindo aqui E ter estipulado Os critérios Que eu quero do processo Entendeu Mas eu criei Fechei Depois eu fui lá E editei Tá Mas eu já posso Assim que criar a etiqueta Já Num processo aqui De criar a etiqueta Já colocar o processo Tá Aí eu venho Número do processo Qual é o dígito Que eu quero Dígito zero Clico no mais Olha só Você tem que prestar Bastante atenção nisso Eu só incluí Só apliquei Na etiqueta Uma regrinha Eu confiro Como que ela Que ela Que ela Está Quase certa Aqui ó Ela veio aqui pra baixo Tem a lixeirinha do lado Se eu escolhi Um critério errado Eu posso excluir aqui E inserir novamente Tá Mas isso não é suficiente Gente Tem que clicar O que? No adicionar regra Tá Aí depois do adicionar regra Ele vai aparecer de novo A barrinha Tá E aí o que vai acontecer? Ele vai aparecer aqui em cima Já está Salva Essa Essa configuração Esse critério Esse parâmetro Dessa etiqueta Repito Qual é a etiqueta? O processo Urgente Dígito zero Tá Beleza? Aí o que acontece? Ah não Divaldo Não é isso Eu quero excluir É só você clicar aqui Na lixeirinha E recomeçar O cadastro de novo Tá Não tem mistério Tá bom? Então beleza Ah Divaldo Como é que eu faço Para conferir se realmente Deu certo? Você sai daqui Volta na tarefa Clica na ferramentinha Vai editar Ele vai estar lá salvo Ah vocês estão vendo Como é que é fácil Eu Eu configurar Eu excluir Uma Uma Um critério De uma etiqueta É muito fácil Tá Tem muita gente Que critica o ambiente digital Falando Ah mas é muito fácil Você Tirar a etiqueta De um processo E perder o trabalho Que vai atrapalhar A unidade toda Sim é fácil É tão fácil Quanto você tirar também A etiqueta de um processo físico Se um processo físico Está com a etiqueta LX Tem várias anotações Se alguém De má fé Ir lá Arrancar Aquele papelzinho Grampiado lá Dizendo onde que estão As páginas Com procuração Dos advogados Etc Coisa que facilita Muito a nossa vida No dia a dia Vai atrapalhar A gente da mesma forma Tá Então Repito É uma questão De consciência Da unidade toda Para todo mundo Saber Da seriedade Que é gerir Configurar As regras Assim como No PJ Atual As subcaixas Entendeu Que já é Já era de responsabilidade De todo mundo Salvaguardar ali E manter o padrão Das subcaixas Para que funcione Corretamente Tá bem Beleza Então até então O que aconteceu Eu Criei uma Etiqueta Com dígito zero Tá E aí vejam bem Se eu vier Olha Minha etiqueta Já está criada Beleza Se eu vier aqui No meu painel Não vi novidade nenhuma O máximo Que eu vou ter aqui De novidade Se eu vier aqui No filtro E digitar o nome Aqui Da etiqueta Ele vai aparecer Aqui para mim Entendeu Se tiver Se eu tivesse Já incluído Manualmente Algum processo Mas isso não é interessante Gente É perda de tempo É canseira Você fazer De forma manual Processo por processo Vai ser exceção Você trabalhar De forma manual Coletiqueta em processos O que que você vai fazer É agora Que Que É A parte legal Você clica No urgente Dígito Zero Um Você vai clicar Em realizar mágica Repito Realizar mágica É o que? É você É É aplicar Em todos os processos Da unidade Aqueles critérios Que você Estipulou Configurou Tá bem? Aí o que que você O que que acontece? Essa tela aqui Ela apresenta Nesse Nesse Primeiro Nessa busca aqui Ó A quantidade Total De processo Da unidade Tá? Não é a quantidade De processo Que você vai aplicar Tá no S1 Tem alguém Com o microfone Aberto Tá no térreo? S1 Tá Oi? Deixa eu tentar localizar Quem é É o Lúcio Deixa eu tirar aqui Ativar mudo Do participante Pronto Pronto É bom ter os poderes Aqui de Administrador É porque assim Deixa eu dar uma dica Para vocês Quando vocês estiverem Passando por essa situação É só vocês procurarem O colega Que tá Piscando vermelhinho Assim em volta Do ícone dele Clica com o botão direito Ativar mudo Do participante Tá bom? Eu vi o Não entendi Da doutora Magalho Aqui por acaso Não entendi Exatamente o que Doutora Ela havia perguntado Aqui inicialmente Acerca De uma criação De uma etiqueta Dentro Por exemplo Dentro de um De uma tutela Antecipada Né? Uhum E Eu tava tentando Explicar aqui De alguma maneira Como a gente Vai atribuir Essa etiqueta A processos Ainda não Distribuídos Né? Que é A funcionalidade Realizar mágica Né? Que é atribuir Uma etiqueta A Uma chegada De um processo Seja no cartório Seja no gabinete Com aquela Determinada Característica Entendi Então É bom Reforçar esse Ponto aí Mas Deixo também A possibilidade Da doutora Se desejar Abrir o áudio E realizar Sua pergunta Também Seja no Seja no Seja no Seja no Divaldo Bom dia Bom dia Doutora Tudo bem? Atualmente Os processos Com tutela Antecipada Vão direto Para a caixa Do gabinete Para Analisar Tutela Antecipada Alguma coisa Assim É uma caixa Automática Vai ser automático Também Nesse novo PJE Aí? Primeira Pergunta Sim Sim e não Por quê? O que acontece? Tiago Agora me pintou Uma dúvida Eu aplico Realiza a mágica Nos processos Que atualmente Estão na minha unidade 208 unidades Questão de lógica Eu acredito Que seja assim Para a resposta Se chegar Mais um processo Novo Que cumprir Esse critério Ele automaticamente Já vai ser Ticada a etiqueta? Sim Então Inicialmente Os fluxos E as tarefas Permanecem Então Se um advogado Distribui um processo Pedir um liminar Sim Ele coloca Liminar sim Características Do processo E protocolo Ele vai chegar No decidir Pedir de tutela Então Tem uma caixa Automática Ou sei lá Essa etiqueta Caixa Sei lá Automática De pedido de tutela Isso Essa segunda tarefinha Aí na coluna 2 Que o Divaldo Está demonstrando Aí Decidir pedido de tutela Todos os processos Com essa característica Chegam nessa tarefa Tá Deixa eu Só ampliar um pouco E já aproveitar Para explicar outra coisa Doutora Magali O que que acontece? Eu estou aqui Usando o perfil De titular Eu estou usando O perfil De juiz Tá Eu vou usar aqui Um perfil De gabinete Agora Né O perfil De gabinete Ah Vou explicar Duas coisas Mega importantes Agora Tá A primeira Eu Eu estou no perfil De assessor Agora Continuo vendo 198 processos Aqui na tarefinha Decidir pedir de tutela Tá Vou mudar De novo Aqui agora Para diretor De secretaria O que que acontece? Continuo vendo Por que Que nos três perfis Eu estou vendo Porque Essa tarefa Em específico Ela É uma tarefa Que vai aparecer Para todos Esses perfis Tá Então Respondendo Uma pergunta Da senhora É Ah Divaldo Vai chegar Um processo Novo Como é Que eu vou Fazer Como é Que vai Fazer Com as Etiquetas Em tese A gente Acredita Que a etiqueta Já vai ser Colada Nesse processo Automaticamente Desde que Ele cumpra O critério De estar Na tarefa De decidir Pedido de tutela Tem como Criar A tarefa Atrelada Ou Etiqueta Atrelada A tarefa Daqui a pouco Eu mostro Porém O que acontece? Eu ainda não tenho Eu posso não Ter etiqueta Ainda Para tarefa Os processos Vão estar aqui Na tarefa Normalmente Igual já é Atualmente A única diferença Doutor É que não ia ser Filtrado Por exemplo Se o servidor Se na assessoria Está separado Por dígitos O que acontece? Ele não vai De imediato Se não tiver configurada A etiqueta Específica Para essa tarefa Ele não vai Aplicar E não vai Separar Para os colegas Verem Nas minhas tarefas Que é isso Que a gente Vai ver Daqui a pouco Segunda Questão Importante O que o Thiago Já falou Os fluxos Não serão Modificados O que eu quero Dizer com isso? Ah Divaldo Eu assinei O processo X E agora O que vai acontecer Com ele? Mesma coisa Que acontece atualmente Entende? Que está de acordo Com o seu fluxo Aí depende Do seu fluxo Depende da tarefa A filosofia é a mesma Continua a mesma Na tarefa De minutar Comunicação Eu vou ter Eu vou ter Tarefas inerentes A essa tarefa Minutar Comunicação O que que eu tenho Uma ação Vinculada a essa tarefa? Eu tenho aqui Um documento Para eu minutar Minutar o que? Uma comunicação Se eu for Numa tarefa Aqui Por exemplo Publicar DJE Já não vai aparecer Para mim Uma tela De minutar Ele vai aparecer O que aparece Para mim hoje Entendeu? Essa tela Aqui de ação Vamos dizer assim É a tela Que aparece aqui Para ficar mais fácil Ainda para a gente entender Lembra do realizar Tarefa Que era o lapizinho Que tinha do lado Do número do processo Tinha um painel Antigo Deixa eu abrir aqui Rapidamente Que eu acho importante Citar isso daqui Ó Mostrar aqui para vocês Eu tenho aqui Um processo Tenho aqui Um lapizinho Esse processo aqui Eu só vou conseguir Realizar a tarefa nele Se eu clicar no lapizinho Ele abre Uma outra janela Com a tarefa Correspondente E a tarefa Correspondente Que eu quero dizer É uma ação De sistema Do fluxo Que foi configurado Correspondente Essa tarefa Não tem como Eu na tarefa Analisar documentos Não lidos Já executar Um expediente Eu tenho que pegar O processo E tramitá-lo E movê-lo Para Minutar expediente Alguma coisa assim Entendeu? Então aqui Já aparece A função Da tarefa específica Tá? Vocês entenderam? Dá um feedback aí Para o Thiago Se tiver alguma dúvida Em relação a isso Eu explico novamente Mas não existe Mais o lapizinho De realizar tarefa O lapizinho No painel novo Agora é assinar Assinaturas Tá bem? Beleza? Tinha mais uma questão Que eu tinha lembrado Daqui a pouco eu lembro E falo para vocês Aproveitando o ensejo Até pegando um gancho Aqui Dessas novas mudanças Do novo painel O doutor Jair Realizou uma pergunta Muito pertinente aqui E acredito que Seja interessante A gente até Publicizar isso aqui Oralmente em razão Dessa mudança O novo painel Diferente do atual Ele não tem aquele contexto Do modo completo Então o servidor Ou o magistrado Não consegue visualizar O outro lado Do gabinete Do cartório Não existe esse modo De visualização Nesse novo painel Disponibilizado pelo CNJ Isso Exatamente A gente Tinha até conversado Com a Vanessa A solução inicial Seria Criar um perfil Até poderia ser Criado um perfil Específico Para que olhasse Todas as tarefas Da unidade judiciária Sim Ou ainda Criar um perfil Atribuir um perfil De diretor Ou de servidor E vice-versa Certo Mas A gente acredita Que Assim sendo Uma funcionalidade Muito utilizada Atualmente Poderia ser objeto De uma OS E melhoria no sistema Afim de que Isso seja minimizado Para que não haja Essas mudanças De perfil Dentro do PJE Não é isso, Divaldo? Exatamente Você tocou num assunto Que eu acho Muito importante Salientar Quaisquer Sugestões De melhorias De mudanças Não deixem De abrir Ordem de serviço De melhoria Ah, Divaldo Mas eu já abri Dez OS Nenhuma teve efeito Nenhuma foi acatada Talvez a décima primeira Vai ser O Tiago Está aqui dando aula Para a gente Ele é testemunha viva De que Essas OS De melhoria Funcionam Porque como ele acompanhou O PJE Desde o início Ele sugeriu Várias mudanças Mudanças Várias melhorias No sistema Não só foram implementadas Como foram apresentadas Para o CNJ E foi adotada Essas melhorias Foram adotadas Na versão Nacional Do PJE Tá Então É importante Sim Vocês abrirem Ordem de serviço De melhoria Tá Eu incentivo Vocês a abrirem Aí Deixa eu só Fazer uma rápida Explicação Para vocês Como é que funciona Que eu acho Importante Eu vou levar 15 segundos Para explicar Deixa eu Criar aqui Uma nova nota Ó Como é que funciona O fluxo hoje No TJ Tá A gente A gente Você está usando PJE Né E você vê Uma Uma melhoria Você abre Uma ordem De serviço De melhoria Essa ordem De serviço Nós vamos Encamar Eles que são Entre aspas Os donos Do sistema Eles que vão ver A pertinência Técnica E pertinência Negocial Da sugestão Dependendo Da mudança Sugerida Se for muito Grande Se for muito Estrutural Tem que passar Pelo comitê Entendeu Aí dependendo Do assunto Ou é o comitê Do PJE Ou comitê De TI Se for uma coisa Que influencia Na infraestrutura Na questão De segurança Geral Macro Vai para o comitê De TI Se for uma questão Só do PJ Vai para o comitê De PJE Tá Então o que acontece É a COSIS E a CGCIS Que analisam A pertinência Dessas OS Tá Uma vez aprovadas Aí vem finalmente Vem para nós CETI Agora eu estou falando Nós eu Como informática Eu não sou desenvolvedor Eles mandam para a gente Tem essa implementação aqui Confirmem a viabilidade técnica Nesse meio tempo Eles conversam entre si aqui Para ver se tem ou não Viabilidade técnica Já para não ter retrabalho Tendo viabilidade técnica Manda para a gente Para implementar Aí entra Dependendo da É Da 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 pertinência Do Da grandiosidade Da mudança Aí vai entrar Numa fila De implementações Etc e tal Tá Então grosso modo É isso Então o que eu estou explicando Isso Faço questão de explicar isso Porque eu já ouvi De muitos colegas Nessa minha trajetória Atendendo O discurso De que eu abro o OS Não resolve nada Vocês não implementam nada Entendeu Não é verdade Gente Não é verdade Eu particularmente Já tive retorno de colega Que sugeriu Mudanças E o que acontece Ele depois me dá o retorno Ó de volta Implementaram Aquela ideia Que eu passei E me manda todo feliz Entende Eu só tenho certeza De uma coisa Se você não abrir OS De melhoria A sua melhoria Nunca vai ser analisada E sequer implementada Isso eu tenho certeza Tá Então me perguntei Perdoem assim a franqueza Mas é Com todo o carinho Do mundo que eu falo isso Não deixem de abrir Ordem de serviço Tá Beleza Então vou continuar aqui Fechado esse Esse momento Técnico Vamos continuar Nas nossas etiquetas Então o que eu vou fazer Agora Retomando Lembra que eu criei Uma etiqueta Com o nome 01 Urgente Dígito 0 Eu confirmo Que ela está Com o critério Qual é o critério Todos os processos Que tiverem Número 0 No dígito Eles serão Colados Essa etiqueta Beleza Então o que eu vou fazer Agora Eu vou selecionar A etiqueta aqui E eu vou clicar Clicar no Realizar mágica Aí eu estava aqui Nessa tela Ele tinha encontrado 268 processos Na minha unidade Tá vendo Que ele encontrou Mais agora Por quê Porque eu estou Com o perfil De diretor Deixa eu voltar Lá para o assessor Porque senão Eu vou acabar Me embananando Só um minutinho Vamos voltar Na etiqueta Vamos voltar No Ah, vocês viram Pronto Eu lembrei Do outro assunto Que eu ia falar Muito, muito Importante Vocês viram Que eu estava No perfil De diretor E eu consegui Ver a etiqueta A etiqueta Não é só Do gabinete Não é só Da secretaria Ela é da unidade Gente Tá É da unidade Tá bom Então todo mundo Vai ver a etiqueta De todo mundo Na unidade E não E não são vistas Pelos órgãos externos Nem advogado Nem Enfim MP A etiqueta É uma característica Interna Rotulada No processo Visualizada Pelos usuários internos Isso, exatamente É exemplo Do que já acontece Com as subcaixas E as tarefas Propriamente ditas No PJ atual O advogado O promotor Ou seja lá Ele não vê Em que tarefa Que está O processo Tá Isso é Uma visualização É apenas interna Tá bom Só para os usuários Internos De volta Sim A questão Compartilhada Pelo doutor Jair Foi endossada Por alguns Magistrados Com relação A questão Da visualização Como você Da parte técnica Surgiu uma Pergunta aqui Se podemos fazer Um pedido coletivo Para que seja Inserida a opção Restrita e completo Ou só por meio De ordem De serviço Individual Olha só Doutores O que acontece Talvez apenas O caminho Vai ser diferente Né É Talvez Uma Uma OS E uma Boa conversa Com o grupo Gestor Talvez já resolva Entende Eu já vi Algumas demandas Alguns magistrados Aí já sabem Disso muito bem Que foram por PA Assinado por Dezenas de magistrados E tal E que ainda Estão em análise Ou não foram acatadas Entende Já outras Que o técnico Judiciário Lá que estava Trabalhando no balcão Ele sugeriu Foi acatada Por quê? Porque depende Da análise Do grupo gestor E dependendo Da complexidade Ressalto Complexidade Não apenas Técnica Mas também Negocial Tá É Mas a questão Inicial mesmo Divaldo É Esse pedido Inicial É melhor ser Feito de forma Coletiva Né Acreditamos Que vai Para não gerar Milhares de OS Né Eu acredito Que uma Uma OS Concentrada E endossada Por vários magistrados Seria o caminho Mais interessante Para que Análise técnica Seja realizada E tenha Uma resposta Mais objetiva Não é isso? Tá Olha só O que acontece Não tem como Abrir uma OS Coletiva O nosso sistema Atual Que o nome dele Oficial É SMEX Que é o Central.TJDFT Aquela plataforma Ele não permite Abrir uma OS Coletiva O que ele permite Hoje É abrir uma OS E colocar Seguidores Eu posso Colocar quantos Seguidores Quiserem Para eles Acompanharem O trâmite Da OS Tá bom? Nesse caso Como eu Deprendo Que o magistrado Quer demonstrar Que tem um apoio De vários Colegas E tal Seria interessante Abrir um PA No SEI Então Eu acho mais Oportuno Aí o PA No SEI O que vai acontecer Vai ter todo O trâmite Legal Vai para o Comitê gestor Etc E tal Trâmite burocrático Melhor dizendo Aí uma vez Aprovado pelo Comitê Eles Eles vão Via de regra Abrir uma ordem De serviço Definitiva E aí Comitê não Para o grupo gestor O grupo gestor Vai abrir uma OS Para ir para o desenvolvimento Para desenvolver O que acontece Nesse caso Específico Que a Vanessa Já comentou Com o Tiago Que já está Em vias De Analisar Uma Como é que eu posso falar Uma Saída Um perfil Específico Para visualizar Todas as tarefas Todos os processos Da unidade O que eu acho Interessante Que é uma questão Até prática Para não perder tempo A gente vê Em que pé que está A viabilidade Porque a gente pode De ofício A própria CETI Junto com O grupo gestor Já pode de ofício Já implementar Essa Ideia Inclusive A partir do nosso Webinário Este webinário Aqui Eu já posso Levantar Essa questão Entendeu Eu pessoalmente Já posso Falar Decliei Foi levantada A questão Do perfil Restrito Completo Por que Porque muitas Muitas vezes A secretaria Quer ver Como que estão Os processos Do gabinete E vice-versa Como é que Vai fazer Vai implementar Mesmo perfil Tem alguma solução Tal Etc Acha necessário Mesmo abrir Ordem de serviço Eu particularmente Já consegui Muitas melhorias Com essa conversa Esse bate-papo Mostrando para ele Ó Tem uma necessidade A necessidade é pertinente A gente pode de ofício Agir Seu áudio Falhou um pouquinho Para mim Tá Tá bom Pera aí Deixa eu ver aqui Acho que eu apertei Sem querer Aqui o botãozinho Então é isso Qualquer Quaisquer dúvidas Doutores E colegas Eu pessoalmente Estou à disposição Eu sei que eu também Tenho essa Essa responsabilidade Quer queira Que não é uma responsabilidade De trabalhar na CETI Eu estou à disposição Tá Vocês podem mandar mensagem No privado Pelo TIM Estou à disposição Para dirimir Quaisquer dúvidas Enfim A gente conversar Lá no privado E a gente Corre atrás disso aí E aí especificamente Qual foi o magistrado mesmo Que perguntou Tiago Eu não lembro Inicialmente Foi o doutor Jaide Que levantou a questão Doutor Jaide Aí depois eu vou estar Procurando o senhor Dando um feedback Para o senhor Em relação especificamente A isso aí Tá A minha conversa Preliminal Se é animador ou não E aí a gente Eu oriento o senhor Em relação ao qual Melhor caminho Tá bom Então vamos lá Posso só fazer Eu sei que a questão Já foi debatida Isso me preocupou Porque se você Você fez até um paralelo Uma analogia Do cartório físico Com cartório Nesse novo painel Você não permitir Esse botão Seria comparar O juiz hoje Ele só vai poder ver Os processos físicos Que vem na mesa dele Ele tá impedido De entrar no cartório E olhar as demais tarefas Assim como os demais servidores Eu acho Eu até coloquei já no chat Que eu acho Que isso não é questão De criar um novo perfil É dizer que todo mundo Que trabalha naquela unidade Precisa ter o acesso visual Ao menos para a consulta De todas as tarefas Sim Mas aí deixa eu já Explicar uma questão técnica Para o senhor Que aí já Eu De outras realidades De outros momentos A gente já Eu já presenciei Às vezes Para a gente Voltar com um botãozinho Que igual era Restrito ou completo Neste painel novo Fica inviável Por um primeiro motivo Que acho que ele já é o suficiente Porque se nós implementarmos E não for aceito Na versão nacional Do CNJ O que vai acontecer Na prática Toda vez que nós Atualizarmos a versão de PJE A gente vai ter que atualizar A versão de PJE Pegar o nosso A nossa adaptação O nosso módulo Colocar por cima E testar Ver se está funcionando ou não Então essa ideia aí Do perfil No meu ponto de vista atual Levando em consideração Que eu já tenho De conhecimento de sistema E como o PJE funciona Como funcionam as regras Do CNJ Seria o mais viável Para poder visualizar tudo Entendeu, doutor Jaider? E o que acontece? É uma tarefa Que em tese Assim, o senhor me perdoe Se eu estou errado Mas o senhor não está Toda hora consultando Ah, eu vou olhar lá Na secretaria Para ver se tem alguma coisa Pendente lá Talvez o senhor não esteja Precisa usar isso toda hora Né? De repente Como muitos magistrados Têm E talvez o senhor até já tenha Um perfil De diretor Já supra isso Para o magistrado Entendeu? Tá? Que aí o senhor pode entrar lá E não só ver os processos Como também já atuar Avocar para os processos Que o senhor quiser Tá? Então assim Aí eu vou levantar Para a gente finalizar Esse assunto aqui agora Eu me comprometo pessoalmente A estar procurando o senhor Posteriormente Dando um feedback Tá? Em relação a isso aí Eu vou estar conversando Com o Declé Com a Vanessa Ver qual a melhor saída Para isso Tá? E reforço Estou à disposição No privado Para vocês Conversarem comigo Direm-me quaisquer dúvidas Sobretudo essas questões Mais negociais Mais políticas Vamos dizer assim Tá bem? Divaldo O doutor Magali Também pediu um feedback Tá? Com relação ao assunto Tá ok? Desse assunto específico? Isso Tá, beleza Magali Eu Só um Tópico aqui fora Que a gente tinha combinado Tiago De fechar o chat Assim que terminar Se o evento Se você me permite Tiago E eu assumo O bônus todinho Para mim Eu peço Os colegas Da escola Que deixem o chat Aberto Até a gente Ter algum retorno Porque eu acho Que é interessante Todos Já que foi levantado Na aula Vai dar até Menos trabalho Para mim Eu dar um retorno Para todo mundo Entende? De uma vez Né? Porque vai que outras pessoas Também me procuram No privado E tal E aí eu vou ter Um retrabalho De passar mesmo Informação Para todo mundo Então Ivo E Fernando Se vocês puderem Não fechar o evento Tá? O chat do evento Depois que terminar Eu solicito isso E eu assumo O ônus aí De administrar As mensagens Que chegarem Pertinentes Desses assuntos Que foram levantados Aqui Essas questões Mais negociais E a gente Prossegue por lá Pode ser, Thiago? Siga Siga Pronto Quem cala Consente Eu que vou ter Trabalho Então O que é que acontece? Vamos prosseguir Gente O mais importante Que hoje São as etiquetas Até agora Eu não fiz O que eu deveria Ter feito Que é o que? Retomando Eu criei Uma etiqueta Eu Ah, isso aqui É porque eu apliquei Manualmente Lembra? Eu já tava Já tô doido Aqui já Eu já tinha aplicado Manualmente Em um processo Né? Eu vou tirar dele aqui Aí o que acontece? Eu criei A etiqueta Urgente Dígito 01 Fui no editar Conferi Se tá tudo certo Beleza Então, Divaldo Ele já tá No ponto De eu aplicar De forma Massiva Em todos os processos Da unidade Que cumpram o critério Qual é o critério? Ser do dígito zero Vejam bem O critério Não é ser urgente Isso que eu coloquei Porque eu quis Não tem nenhuma regra Aqui dentro Nas regrinhas De Inúmeras regras Que tem aqui dentro Que ele Dê note pra mim Que é urgente Por enquanto Entendeu? Tá? Eu vou explicar daqui a pouco Por enquanto Tá só no nome Tá? Eu vou fazer então De forma mais simples Só pra vocês entenderem Aplicando apenas O critério De ser do dígito zero Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu selecionei ele aqui Clico na Na varinha mágica Que é o Realizar mágica Ele achou 209 processos Ressalto Repito Esse total Que Que apareceu aqui Foram de 209 Processos É o total Da 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 unidade Que o seu perfil Tá permitindo ver Entendeu? Tá? Que de acordo Com esse filtro O filtro de tarefas Que você tá vendo São os Processos Que você pode ver E vão ser aplicados nele Tá bom? Lembra Porque a gente Quando tava no perfil De diretor A gente viu mais processo De 290 e poucos Por quê? Porque o diretor Ele vê mais Né? Via de regra A secretaria Sempre vai ver mais processo Porque lá tem mais processos Em trâmite Gente, só um minutinho Só limpar o nariz Obrigado E aí o que acontece? Aí É É Eu vou aplicar A etiqueta Pera aí Rapidinho Só um negocinho Que deu tilt aqui O meu botão De aplicar Não tá aparecendo Aqui, ó Porque eu tinha Já tava entrando Desespero aqui, ó Meu Deus do céu Abre uma S O botão de executar Não tá aparecendo Pra mim É É só ter paciência Eu Mas, Divaldo Aquele primeiro campo Você tá automaticamente Pegando o último número Daquele Do número do processo Vamos ver Funcionando Olha só Executar Aí dependendo da quantidade De processo Pode demorar bastante, ó Aplicou Aplicou Já 20 etiquetas Entendeu Em 20 processos Melhor dizendo Então aplicou 20 etiquetas Em 20 processos Aquele desenho Que eu fiz lá O que o PJE fez Automaticamente Saiu pegando a etiqueta E colando em cada processo Com a etiqueta Dígito zero Tá Aí o que acontece? Eu volto no meu painel Tá, Divaldo O que aconteceu? Nada Ainda nada Não vindo vantagem nenhuma Aplicar Por quê? Porque você tem que vir aqui Você vem na etiqueta 01 Urgentes Tica ela Marca ela Como favorita Tá Sempre espero aqui Terminar a aplicação Da Da tarefa Volta lá na tarefa Pronto Estão aqui os meus processos Todos os processos Que tem Dígito zero Aí vamos ver aqui agora Doutora Olha aqui, ó O zero aqui, ó No finalzinho Do número do processo Não no dígito verificador Tá vendo? Estão Selecionados já pra mim Ó Tem 19 em decidir pedido De tutela Todos com dígito zero Final zero Tá Todos com dígito zero Então aqui A gente já começa a ver Uma certa vantagem Na etiqueta Por quê? Porque Eu vou ver aqui agora Nas minhas tarefas Apenas os processos Que alguém O gestor lá Falou pra mim Divaldo A partir de hoje Você vai trabalhar Com os processos Dígito zero Apenas aqui na unidade Sim, senhor E aí pronto Já criei minha tarefinha Beleza Alguma dúvida, gente? Vocês querem que repita Criar algum Algum Essa tarefa apenas com dígito? Vamos criar uma aqui rapidinho Olha só como é que é fácil E rápido Cria do Cria Essa tarefa Essa tarefa Perdão Essa etiqueta Eu tiquei ela como zero Um urgente Dígito zero Mas por algum equívoco Eu vi Cara Não, na verdade Essa aqui Eu vou deixar só com o dígito zero Eu não quero mais que seja urgente Eu quero criar uma Específica Urgente Que eu quero Uma específica urgente Que seja um dos processos De decidir Pedir tutela Eliminar Etc E tal Mas não apenas isso Que sejam da classe despejo Pode ampliar a tela, Divaldo Por favor Posso Que sejam da classe Da classe despejo Tá? Por quê? Porque todos os processos Que chegarem O meu gestor falou Divaldo A partir de hoje Todos os processos Que chegarem da classe despejo Eles são urgentes Tem cara Que Minutar o mais rápido possível Porque são urgentes Urgentíssimos Sim senhor Então o que eu vou fazer? Olha só Vou ensinar duas coisas Para vocês agora Eu vou aqui em etiqueta Esse aqui não vai ser mais urgente Lembra? Porque vai ser só o dígito zero Eu venho aqui Posso editar Eu posso vir aqui Digitar Tirar o urgente Salvo Pronto Só tem os processos Com dígito zero Tá? Não tem nada de urgente aqui Porém Lembra que eu falei Que eu ia criar uma etiqueta Realmente com os urgentes Que seguindo O O critério Do meu gestor Ele falou que Os urgentes São todos Que são da classe Despejo Né? Então vou colocar Urgentes Despejo Tá? Cliquei em salvar Não vou sair daqui Aqui mesmo Eu já vou Configurar A minha etiqueta Eu vou vir aqui Em classe judicial Vou Clicar aqui Em selecione Ele vai abrir Uma caixinha De busca Aqui com uma lupa Estão vendo? Eu vou escrever aqui Des Não precisa nem ser maiúsculo Despejo Apareceu pra mim Três classes Né? De despejo Se eu rodar aqui pra trás Pra frente Eu vou ver que é despejo Nove dois Despejo por falta de pagamento Despejo por falta de pagamento Nove dois Nove três Nove quatro E aí como eu sei Que o advogado Nem sempre Distribui Na classe Certinha mesmo Exatamente Mas ele vai É É É Distribuir um despejo Eu vou selecionar as três Tá? Selecionei as três Vou clicar aqui No mais Olha só que interessante Isso aqui é muito importante Se você prestar atenção Tá? Não na classe em si Mas nesse Em como eu selecionei a classe E nesse resultado aqui Ele apareceu pra mim Classe igual a despejo Nove dois Ou Ou Despejo por falta de pagamento Ou despejo por falta de pagamento Nove três Tá? Então Qual Quaisquer processos Que cumprirem Um desses três critérios Eles vão aparecer Não são os três ao mesmo tempo Mesmo porque Não vai ter como Ter um processo Com duas classes Ao mesmo tempo Não lembro se existe Eu sinceramente Processualmente falando Não lembro se tem Mas o fato é Ele vai escolher Ele vai Fazer a busca dos processos Ou na nove dois Ou na nove três Ou na nove quatro Certinho? Beleza? Então o que acontece? Lembra que Não adianta apenas Eu selecionar aqui E clicar no mais E adicionar o critério De busca Eu tenho que adicionar a regra Porque ela tem que aparecer Lá em cima Pronto Já estão Configurados Os critérios Que eu estipulei Para esse Essa etiqueta Chamada Urgente de despejo Porque Retomando A filosofia O estudo de caso O meu gestor Falou que Divaldo Todos os processos De despejo Eles são urgentes Então Eu criei a etiqueta A partir disso Do jeito que eu quis Tá? Aí eu vou voltar Aqui na Na Dono salvar Já tinha Eu acho que eu ainda Não tinha clicado No salvar Dono salvar Beleza? Aí eu venho aqui No urgente Só Para eu testar Se realmente está tudo salvo Cria esse hábito Vem Na Na ferramentinha E dá uma conferida Opa Divaldo Salvou tudo aqui Do jeitinho que eu queria Então está na hora De eu fazer a mágica Venho aqui Seleciono a etiqueta Clico na varinha Foram encontrados 209 processos Na minha unidade Eu vou executar Vamos ver em quantos Que ele vai Aplicar Faltam 13 minutos Para terminar Nossa aula Aplicou em 199 processos Divaldo Mas o número Está muito alto É só uma curiosidade É porque o colega Que distribuiu Nesse ambiente de treinamento Ele distribuiu Só da classe despejo A última leva De distribuição dele Tá? Então é por isso Que tem muitos Processos da classe despejo Tá? Volto lá Para minha Para minha Meu painel Eu não estou vendo Ainda minhas tarefas Por quê? Lembram? Por quê? Porque eu tenho Que favoritar O PJ ainda não sabe Que por mais que eu tenha Criado isso daqui Ele não sabe Que eu quero Que apareça Na minha mesa Lembra a historinha Da mesa? Eu quero que apareça Na minha mesa Então eu venho aqui Favorito Espero aplicar Vou lá Pronto Aí agora Está aparecendo Os processos Aqui Todos eles Deixa eu voltar aqui Estão aparecendo 198 que ele aplicou Aqui Pedir Pedir Tutela Eliminar Segredos de justiça Tá? Todos eles estão aqui Os processos Se eu vir em etiquetas Eles Olha só que interessante Ele vai apresentar Ao mesmo tempo Os processos Que estão Cumprindo o critério De terminar Com o dígito zero No número de processo E os urgentes Despejo Ah, não me interessa Mais o dígito zero A prioridade é despejo Então eu venho Só nos processos De despejo E aí eu abro o processo Faço a tarefa Tranquilamente Entendeu? Como eu estou na tarefa De decidir pedir tutela O que aparece para mim? Já que a interface De eu selecionar O tipo de documento Selecionar o modelo Selecionar se ele é Sigiloso ou não Escolher um andamento A mesma coisa Do painel antigo Do painel antigo, gente Só que a diferença É que já vai fazer Aqui na tela Nessa tela Não vai abrir Outra tela Outra janela Para executar a tarefa E um complemento Odivaldo Nessa explicação De criar uma etiqueta Já com dois Ou mais critérios Que sejam Importante ressaltar Nesse ponto Que uma vez Criado a etiqueta Favoritado Você realizar a mágica Isso vai ser aplicado A todos os processos Da unidade E os que chegarão Naquela unidade A partir de então Pronto Exatamente Exatamente Vou clicar em salvar Aí aqui, gente É bem intuitivo Como era no PJE A diferença é que Mostrar rapidamente Por conta do tempo Não vai dar Para a gente explorar Muito o trâmite E também não faz parte Do escopo Da nossa aula Se você quiser Edivaldo A gente pode Tá, não Mas É importante É importante Se quiser passar A bola Só vou terminar aqui Tá bom Se quiser passar a bola Não, beleza E aí eu encaminho Para a tarefa seguinte Que enviar o magistrado Só vou fazer até aqui Tiago Deixa eu só concluir O negócio lá Da etiqueta Aí eu te passo E você usa O restante do tempo Tá bom? E aí o processo Já foi Já para o magistrado Tá, o Tiago vai demonstrar Daqui a pouco Tá bom? Gente Basicamente É isso A questão das etiquetas Tá Os operadores Ah, a subetiqueta Como é que funciona Vamos supor que dentro Dentre Esses urgentes De despejo Tá Eu tenha Eu queira criar Ah, Divaldo Apareceu muito processo Para mim 198 processos É muito processo Eu vou dividir Com o colega Ah, qual foi o critério Que eu estipulei Para o colega Ah, eu vou fazer Os processos Com o número Eu vou começar Pelo menos Com os processos De número 3 Entendeu? Eu vou criar Então uma subetiqueta Nessa etiqueta Aqui Entendeu? Tá É Eu vou Vou colocar Opa, peraí Aí eu vou colocar aqui É Urgentes Despejos 03 Beleza? Vou salvar Aí aqui é a mesma telinha Gente Mesma coisa Número do processo Eu vou colocar aqui o 3 Tá E poderia ser Qualquer outro critério aqui Tá É isso que eu estou incentivando Para vocês A questão da curiosidade E do Da tentativa Erro Vocês irem testando isso aqui Por assunto Classe judicial Data de distribuição Data de distribuição Fim Início e fim Pessoas Que são as partes Ah, todos os processos Que chegarem aqui Do governador Eu quero que sejam Tenham tal etiqueta Pronto Aqui já vai ser possível Eticar Entendeu? A jurisdição Tarefas E prioridades Tá E aí o que acontece? Oi Posso trazer duas perguntinhas Aqui no chat? Posso Pode O perfil De juiz Dá para criar Etiquetas Que se apliquem A todos os servidores Do gabinete E outra pergunta Todos os servidores Do cartório Podem criar Etiquetas? Vamos testar agora Eu já criei aqui A subetiqueta Deixa eu só terminar De criar etiqueta aqui A subetiqueta Só para mostrar para vocês E aí a gente vai Vai testar Tá Lembra que eu estipulei O número do processo 3? É Pronto Sequencial 3 Adicionar regra Peraí Aconteceu esse errinho Ontem Do mesmo jeito Pronto Não sei porque Ele está duplicando Isso aqui é um errinho Do ambiente de teste Tá gente Aí o que acontece? Olha só Ele Eu É isso que eu queria mostrar Para vocês Tá Quando eu crio Subetiqueta Ou dependendo De como eu criar A etiqueta Eu Ele vai aparecer Esse operador Lógico Aqui Ao invés do Ou Ele vai aparecer O e O que que esse e Quer dizer? Vamos pensar aqui O processo Se ele for da classe 9.2 9.3 Ou 9.4 E Sequência 3 Ele vai ser Colado essa etiqueta Tá entendendo? Beleza? Então Vocês tem que levar isso em mente Vocês tem que conferir isso daqui Porque às vezes A etiqueta não está dando certo Justamente por conta Desses operadores Que aí Numa outra oportunidade A gente vai estar ensinando Como que na própria etiqueta Sem ser subetiqueta A gente coloca dentro Do Da etiqueta Tá? Por conta do conteúdo Que o Thiago vai passar Tá? Mas não é nada muito Muito É Difícil não E aí o que acontece? A subetiqueta Sempre vão colocar O operador E Por quê? Porque o sistema Subentende Que você quer criar Um critério Condicionante Que se some Ao critério Que já foi estipulado Na etiqueta principal Na etiqueta mãe Vamos chamar assim Entenderam? Tá? Então beleza Eu já criei A subetiqueta Para eu confirmar Se ela deu certo Eu dou uma saída de lá Volto aqui Na etiqueta Clico na Chavezinha E ela tá Funcionando Perfeitamente O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar Aplico a mágica É Executo Ó Apareceram os mesmos 209 processos Vou aplicar a mágica Vamos ver quantos Que eles vão aparecer Quantos Que vão aparecer Foi aplicado a 20 Já sei Que se eu não favoritar Não vai aparecer Na minha coluna do meio Lá no meu Na minha tela Ah Eu quero focar Geral hoje Eu só quero trabalhar Com esses processos Eu vou desfavoritar Aqui ó Essas outras duas tarefas Aqui Entendeu? Que eu não tenho interesse De trabalhar Nem com o dígito zero E nem com o despejo E vou lá na minha Na minha No meu painel Pronto Estão aqui os 20 processos Ó Os 20 processos Vamos conferir Se eles estão do jeito Que eu queria Eles tem que ser Eles tem que ter A tica A tica A tica A ticado Com o É Estar na Na classe Despejo Com o O O O dígito três Tá? Ignorem aqui Essa etiqueta Despejo apenas Aqui Porque eu não Eu tinha Deixado ela pendente Aqui Tá bom? Então o processo Ele pode ter Multi etiquetas Várias etiquetas Nele Tá? Então basicamente Seria isso Tá? Em relação à etiqueta Uma dica Para finalizar A minha participação Treinem bastante Treinem muito Aproveitem Que tem o ambiente De treinamento Aproveitem Que ainda não está Efetivada A A implementação Da etiqueta Assim De forma Pela 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 Conversem com os gestores De vocês E vejam como que vocês vão treinar Em produção também Se quiserem treinar Já no mundo real Para ir pegando O jeito Da 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 tarefa Entendeu? Mas o que eu quero incentivar Para vocês É treinem 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 Tá? Quaisquer dúvidas Estaremos à disposição E agora passo Devolvo a palavra Para o Thiago Deixa eu finalizar Aqui a minha Apresentação Eu estava aqui Respondendo A última pergunta Só para você tomar É É Conta Do chat Agora O Divaldo A última pergunta Respondida Foi A da Marcela Tá? Da Marcela? Marcela A Marcela Isso Marcela Abrão Também não haverá Subcaixas para prazos Isso Tá Então tá bom Pessoal Eu gostaria de Continuar a apresentação Aqui do Divaldo Eu vou compartilhar A minha tela Divaldo Tá aparecendo A tela do PJE? Sim Perfeitamente Joia Eu tô aqui Pessoal No perfil De assessor Posso fazer a pergunta Que não foi respondida E ela é muito importante Que até a Fernanda Fica à vontade Doutora Tem como fazer etiqueta Por momento do processo Porque eu não vi lá Esse critério Porque nesses casos Desse despacho Decisão E sentença Como que eu vou selecionar Eu vou ter que olhar Não tem como separar É Os fluxos vão permanecer Inalterados Então Na medida em que a gente Fizer uma minuta Encaminhar pra decisão Despacho Ela vai aparecer Na tarefinha Específica De confirmar Decisão Confirmar Despacho Tiago É a Fernanda Na verdade A minha preocupação Aqui É porque Quando a gente Entra Por exemplo No meu caso Na minha árvore Na vara Eu tenho lá Sentença Desistência Aí o que os meninos fazem Na hora que eles fazem Uma minuta Eles colocam Essa minuta Na caixa Desistência Por que isso? Porque na hora Que eu vou Assinar Eu olho lá Tudo que é desistência Eu abro aquela Subcaixa E assino Tudo que é desistência Mais rápido Do que uma sentença De mérito Se é pra homologar Um acordo Eu vou homologar Mais rápido Agora se não existirem Essas subcaixas Eu não tenho como Criar etiqueta Pra cada despacho Que a gente for fazer Essa é a minha dúvida Essa sua dúvida É uma preocupação E a principal alteração Do PJE Tá Não teremos mais Subcaixas Não teremos como Identificar um processo Por meio De caixas Dentro de tarefas Como a gente vai fazer isso? Criando etiqueta Para A ser inserida No processo Então O assessor Vai receber o processo E vai verificar Isso aqui É uma desistência Então ele vai fazer A minuta E pode inserir Uma etiqueta Naquele processo Ao encaminhar Pra senhora Vai aparecer Na tarefinha Confirmar sentença Confirmar decisão Confirmar despacho E a gente vai Identificar aquele processo Já por meio De uma etiqueta E você pode assinar Já em lote Aqueles processos Já identificados Com aquela determinada etiqueta Desculpa Tiago Mas isso vai atrapalhar Demais o serviço Porque como é que você vai Criar uma etiqueta Pra cada processo? Cada um deles Na hora que a gente For abrir lá Por exemplo Eu tenho uma caixa Doutora Eu posso Licença Desculpa Eu posso tentar Demonstrar De alguma maneira Pra gente tentar Visualizar Como isso vai acontecer Eu agradeço Porque eu estou nervosa Então O webinar é exatamente Pra esse Pra desmistificar E deixar a gente Mais tranquilo Então vamos lá Eu estou aqui No papel de assessor Eu estou aqui Em minutar decisão Para o assessor Acessar os processos Que estão em minutar decisão Eu clico Em minutar decisão Vai aparecer Já Eventualmente Os processos Já listados Nessa minha Barra à esquerda Temos aqui Quatro processos Sendo que o segundo Já está etiquetado Como despejo O Edivaldo Já colocou aqui Então eu vou usar ele Como exemplo Afim de Tentar exemplificar Pra senhora E todos vocês E até uma pergunta Do chat Por isso que eu quis Até finalizar Com a tramitação Edivaldo Porque não temos Mais o lápis Ou executar a tarefa Então a gente Vai selecionar O processo Clicar aqui Em cima Dos autos digitais O assessor Vai realizar Aí Uma decisão Vou utilizar Uma decisão Genérica Tá Aqui Nada mudou Vou realizar Aqui a minha Movimentação Decisão interlocutória Né Deferimento Em parte Selecionei No perfil Aqui De assessor E vou encaminhar Né A Essa minuta De decisão Vou salvar E aqui Pessoal Né Não temos Mais o botão Aí Né É É Realizar tarefa Nós temos o botão O novo botão Vou até dar um Control Mais aqui Ó Encaminhar Para Então Então Essa Vai ser A funcionalidade Pela qual Eu vou encaminhar Esse processo Ao magistrado Feito isso Eu peço Eu vou alterar Aqui o meu perfil Também E vou mostrar Aqui No perfil Do magistrado Que Aquela decisão Vai estar aqui Na minha coluna 1 E ao clicar Em cima Da tarefa Vão ser listados Os processos Que já estão Com a minuta Realizada E Com É Eventualmente Com alguma Etiqueta Então aqui É Para realizar Inicialmente Uma assinatura De um processo Eu vou selecionar Aquele processo De forma manual Ou de forma assim É Processo A processo Basta eu selecionar Conferir a decisão Eu tenho aqui Nesse botãozinho Caminhar para As possibilidades De devolver A assessoria Bem Vou dar um control Mais aqui Para ficar melhor Visualizado Posso devolver A assessoria Em caso De discordância Da minuta Eu posso Assinar Então vai ser Esse botãozinho Dessa caneta Eu posso Remover a conferência Que já já Vou falar Eu posso Nesse momento Editar Basta eu editar Que o campo O editor De texto Vai ser Aberto E eu posso Editar A minha minuta E eu posso Clicar em Autos Que é autos Digitais Vai gerar Um outro pop-up Eu posso Abrir o processo Para ler o processo E conferir A decisão Que foi elaborada Pela assessoria Certo Para assinar O processo Basta Eu clicar Em assinar O processo Foi assinado O trâmite O fluxo Normal dele Vai ser Para o gabinete Lá E vai Para o cartório E vai continuar Doutora Eu posso Identificar Alguns processos Por exemplo A desistência Por meio De uma etiqueta Que foi já Inserida Dentro daquele processo Então Eu tenho a possibilidade De selecionar Esses processos Suponhamos Que aqui Nós teríamos Uma etiqueta De existência Eu não sei Se Existe uma etiqueta De existência Mas nesse momento Aqui eu posso Inserir uma etiqueta Manualmente Se for o caso Eu tenho aqui Antecipação de tutela IRDR Enfim Dispaste de decisão A gente não tem Uma desistência Aqui Até uma extinção Vamos supor Que seja Desistência Só para a gente Vincular aqui Ó No momento Da elaboração Da minuta O assessor Pode criar Esse tipo De Etiqueta Inserir No processo E eu posso Também Uma vez Etiquetados Esses dois processos Com etiqueta Extinção Vou vincular Aqui A esses dois processos Jóia Então Vai aparecer No meu painel Essas etiquetas Como eu faço Para ela constar Nas minhas tarefas Eu posso Favoritar Essa etiqueta Então Todos os processos Que estão Favoritados Com essa Favoritei Então Isso vai ser aplicado Aqueles processos Que eu já acabei De etiquetar Então Dentro do meu painel No perfil Magistrado Eu tenho aqui Na coluna Do meio Duas Decisões Confirmar Decisões Que Eu Favoritei Aquela etiqueta Extinção Então Você pode Favoritar Da maneira Que você Achar mais Interessante Então Eu sei Que Essas etiquetas Já separaram Aqueles processos Minutados Pela assessoria E Como tem Uma Uma Um trâmite Mais Celery Eu posso O que? Assinar E movimentar Em lote Então Selecionei Os dois processos Clico Em movimentar Em lote Opa Desculpa Nesse caso Eu vou assinar Então Eu tenho que ir Aqui Nas assinaturas Então Eu posso Selecionar Os dois processos E clicar Aqui Nessa canetinha Que é Assinar Os processos Que já foram Conferidos Então Posso Selecionar Esses processos Posso Inserir Esse joinha Aqui Esse conferir Posso conferir Os dois processos Que já foram Elaborados E com etiqueta Instinção Posso Então Atribuir Essa outra Característica Afim de que No momento Em que eu for Assinar Esses processos Eu posso Assinar Tão somente Eles Assinar Os conferidos Vai abrir Uma caixa De diálogo E vai falar O seguinte Para mim Doutor Ou doutora Assinar Somente Os selecionados Que foram Os de extinção Assinar Todos os documentos Pedentes Que estão Inseridos Naquela tarefa Assinar Todos os documentos Conferidos Isso Eu quero Todos os documentos Conferidos Esse ícone Do joinha Significa Um documento Conferido Então Eu posso Assinar Todos os documentos Conferidos O PJE Vai Gerar Aquela minuta E vai tirar Aqui Da minha tarefinha O fluxo Do processo Vai continuar Então Na medida em que A gente Atribuir Uma etiqueta A um processo E favoritar Que foi o que Entre outras palavras O Divaldo Ensinou pra gente Ela vai aparecer Nas minhas tarefas No entanto Se eu não quiser Criar nenhuma etiqueta Dentro do gabinete Se eu quiser trabalhar Sem essa vinculação Usando Tão somente As tarefas Vai aparecer Aqui Sempre na coluna 2 Minutar E essas tarefas Vão aparecer Pro gabinete Todos os servidores E magistrados Uma vez realizada Uma minuta De despacho Então Aqui nós temos Um processo De alienação Fiduciária Eu Abro o processo Coloco um despacho Né É Vou colocar Um despacho Aqui Já Já vinculado Já com A movimentação Realizada Né E posso assinar Eu magistrado Posso assinar Já no minutar Passo a minuta E assino Diretamente Tá É Voltando aqui Para o perfil De assessor O assessor Também vai fazer O seguinte Vai entrar Em despacho Minutar Despacho Vai fazer A minuta Para o magistrado Feito Essa minuta Tiago Deixa eu te fazer Uma pergunta Por favor Ainda no assunto Da minutar De minutar Você está presumindo Você está presumindo Que todos os processos Que vem Vem com minuta Eu atuo E trabalho Diretamente nos processos Então nem todos Que eu faço Tem minuta Perfeito Portanto eu quero saber Se eu tenho como Criar uma etiqueta Dos processos Que estão conclusos Para a sentença Porque aqui Nas etiquetas Que eu estou vendo Aqui Não tem esse parâmetro Certo O processo Ele vai chegar Para a senhora Na coluna 2 Nas tarefas Certo E são todas As tarefas Do gabinete Como é que eu faço Para selecionar Um processo E colocar Nas minhas tarefas Você pode Criar uma etiqueta Para realizar Uma determinada Vinculação Criar uma informação Processual Dentro desse processo De alienação fiduciária Inserindo uma etiqueta Que está favoritada Eu criei aquela etiqueta Extinção E favoritei Então como é que eu faço Para que ele Se ele Esse processo Já fique Nas minhas tarefas Então Então Eu vou selecionar O processo E vou aqui Nesse botão Vincular etiqueta No vincular etiqueta Eu vou selecionar Aqui Extinção E Vincular etiqueta Extinção Ele vai estar selecionado O mais legal Do processo Para você não ter Que fazer isso É É É Sempre É necessário Que você realize A mágica Você pode realizar A mágica Para que todos os processos De ter Determinada classe Por exemplo Alienação fiduciária Estejam já Com essa etiqueta E já estejam Favoritados Que foi o que eu acabei De fazer Então Eu vou selecionar Ele vai aparecer Agora em minutar Dispaço Exatamente esse processo Que está em minutar Dispaço Então Consegui explicar De certa maneira Doutora Não Não Essa pergunta Não Porque Todos os processos Que vierem Conclusos Eles vão entrar Numa caixa geral Eles não vão vir Conclusos mais Para decisão E para sentença É isso? Não Vai continuar Minutar Despacho Decisão Em sentença O fluxo Não Foi alterado Nenhum fluxo Foi alterado Só foi alterado O layout Nesse ponto É porque Esses termos Que você usa Eles não são Muito claros Para quem Aqui da área Fim Então tá Então Deixa eu tentar Reformular Para tentar Ficar mais claro A mudança Do painel Antigo Para o painel Novo É tão somente A criação A eliminação De pastas E a criação De etiqueta Para substituir Essa atividade As tarefas E o fluxo De tramitação Processual Não foi alterado Então Quando Chegar um processo Na sua unidade judicial Ele vai chegar lá Em petições iniciais Se chegar um processo Com Um pedido de tutela Ele vai chegar lá Em decidir Pedido de tutela Que já vai aparecer Diretamente no gabinete Uma vez realizado Essa tramitação Para o gabinete De um processo Que foi encaminhado Do Da tarefa Petições iniciais Vai chegar em Minutar Despacho Ou decisão Ou sentença Então Nenhuma tarefa Foi Alterado Nenhum fluxo Foi alterado E nenhum nome De tarefa Foi alterado Ok Entendi essa parte Aí Então os processos Vão todos Na caixa de sentença Dentro da caixa De sentença Para eu colocar A etiqueta Eu vou ter que fazer Um a um Vai depender Porque não tem aqui Um parâmetro É isso que eu estou te falando Não tem nenhum parâmetro Relacionado Aqui quando tem Editar a etiqueta Processo Só tem número Assunto Classe Data O nome da pessoa O órgão julgador Tarefa E prioridade Ou seja Não tem nenhum outro parâmetro Que eu possa criar De forma geral Para criar a etiqueta A pergunta é Eu vou ter que criar Uma por uma Isso Exatamente Uma vez criada a etiqueta Você vai ter A possibilidade De automatizar Com base Nessas funcionalidades Aplicar a etiqueta Aos processos Quando Não tem Quando chegar Ao gabinete Tem como Criar uma automação Dentro do número Do processo Dentro do assunto Dentro da classe judicial Dentro da distribuição Então Das pessoas Nome da parte Ou CPF Então tem um CPF De determinada pessoa Ou um advogado Eu quero criar Uma etiqueta Teste 2022 Que fique vinculado Ao CPF Do fulano Aqui é Ambiente de teste A gente não vai ter Um CPF real Mas A gente pode Atribuir Um CPF específico Seja de uma parte O advogado A aquele advogado A gente já sabe Já tem uma minuta Específica Para tramitação Daquele processo Daquela classe processual Então Se eu quero criar Uma automatização Eu boto um CPF Crio essa automatização E boto também Uma classe judicial Então eu posso atribuir Duas Três Quatro Critérios Relacionados A determinado processo Posso criar também Dentro de uma tarefa Qual tarefa? Aí eu posso selecionar aqui Assinar Assinatura Aguardar a assinatura Do magistrado Assinar Alvará eletrônico Essas são as tarefas Possíveis Onde você pode Determinar Criar uma etiqueta Favoritar A gente vai ter aqui Confirmar decisão A gente tem Decidir Possível prevenção Enfim Minutar As tarefas Possíveis Nesse ambiente de treinamento Que a gente está utilizando Aqui São essas Então eu posso Criar uma etiqueta Vincular e favoritar Realizar a mágica Isso é Aplicar com que Os processos Que cheguem Nessa tarefa Também sejam Realizados E vinculados Nessa Nesse processo Então eu tenho aqui Minutar Despacho Eu vou adicionar Essa regra Então toda vez Que chegar uma tarefa Em minutar Despacho O que eu vou fazer Eu vou atualizar O meu A minha tarefinha Aqui É Vou selecionar Esse processo Vou Tirar Essa etiqueta Desvinculei Essa etiqueta Então ela não está mais Aparecendo No meu painel Na minha tarefa E vou vincular Outra etiqueta Deixa eu só Deixa eu só Colocar aqui Teste Olha aqui novamente O que eu vou fazer Vou selecionar ela E vou o que Realizar a mágica Ela não vai ser aplicada Em nenhum processo Porque ela não está Atribuída Em nenhum processo Atualmente Mas Uma vez que eu chegue É O próximo processo Encaminhado Ao Gabinete Onde Eu tenho a possibilidade De vincular Essa etiqueta Teste 2022 Uma vez vinculado Eu vou Rotular Esse processo Vou atualizar Aqui O meu painel Ele vai estar aqui Em Teste 2022 Eu vou O que? Agora Favoritar Favoritei Agora Apareceu Então A partir do momento Em que eu criar Uma etiqueta Com determinado Critério E vincular Ela a uma tarefa Eu vou colocar Aquelas tarefas Nas minhas tarefas Que é a coluna do meio Então Então Pessoal Basicamente A nossa Apresentação Veio Para Tem mais alguma Pergunta Divaldo Que a gente Poderia Embora Tenha ultrapassado O tempo Mas que a gente Possa Ser útil Aqui Nesse momento Ou está tudo Esclarecido A princípio Gente Por isso que eu falei No começo Do evento Que a nossa ideia Aqui Não seria esgotar O tema Fui eu Ou o Tiago Que falamos Que um dos dois Falou Mas sim Dar um panorama Geral Para diminuir Um pouco Mitigar um pouco Essa Esse sentimento De desespero Quando a gente vê Uma novidade Quando se fala Em sistema Por isso que eu Frisei duas vezes A questão Do De ter curiosidade De paciência Tá Assim Eu como Muitos de vocês Me conhecem Já atendi Acho que a grande Parte de vocês Eu trabalhei junto Com alguns também Enfim Eu já trabalhei Em Arafim Mas o PJE mesmo Como usuário final Eu trabalhei pouquíssimo Assim a rotina Do dia a dia Eu trabalhei pouquíssimo Mas O O O que eu já Conheci do sistema O que eu já Tive que usar Testar Para poder ministrar A aula Entendeu E foi o que o Thiago Falou também Nós estamos aqui Para aprender juntos Porque a gente Também está nessa Daqui a pouco Eu posso estar Numa área afim Eu posso Declare Pode não ir mais Com a minha cara E falar Divaldo Vai embora Aí eu vou ter que Mandar mensagem Para os juízes Ver quem me aceita Vou trabalhar Com PJE Olha Pelo que eu vi Depois que a gente Aprende a utilizar As etiquetas Elas têm Inúmeras vantagens Se comparadas Com o painel atual Tá Por isso que a gente falou Que as etiquetas São assim A coluna cervical Do painel novo Tá bom A etiqueta Já vai dando F5 lá E testando Entendeu Sabe Eu acho Que vai funcionar No painel novo Pelo menos No antigo Eu fazia assim Para testar Os filtros Para não precisar Ficar voltando E não sei o que E tal E os modelos Também vão fazer isso Só mais uma coisa Tiaguinho Tem uma pergunta Que eu faço questão De responder aqui ao vivo Que alguma pessoa Perguntou Se vai ter curso Curso mesmo Do painel novo A gente Essa é a primeira Apresentação Que nós estamos fazendo No âmbito do PJ E qualquer outro âmbito É a primeira aula Que nós temos Vamos dizer assim Apesar de ser um webinário É a primeira aula Não deixa de ser uma aula E a gente está aproveitando Ela justamente Como um termômetro Para saber disso E estar conversando Com a escola Porque nós já Pela nossa experiência Sobretudo do Tiago Nós já Presumíamos Que iria ter essa demanda Entendeu? De ter um curso E tal E confirmou-se Tiago E a gente vai estar Conversando com a escola Vai estar vendo O que a CETI Juntamente com a escola Vai estar decidindo Então É uma pergunta Bem pertinente Afinal de contas O modelo Foi um webinar Foi decidido Pela escola Junto com a CETI A questão De uma apresentação Do novo painel Nada impede Que a gente Crie um curso Principalmente um curso Sobre etiquetas Que a gente Possa testar A gente possa Demonstrar Como a gente Falou no início Aprendemos E vocês Enriqueceram O nosso webinar Com as perguntas Então de início Eu já agradeço Quem se manifestou Quem perguntou A questão Da apresentação Foi A gente fez Uma Apresentação Que pudesse Abarcar Atividades Práticas Do nosso Dia a dia No entanto O tempo Exíguo Então é necessário Realmente Que se Haja uma demanda Dos magistrados Servidores Inclusive o próximo webinar É para diretor E servidores Tem vaga Então sugiro Que se inscrevam E que demandem Esse curso Para a escola Afinal de contas A gente precisa Disseminar Esse conhecimento Não só Por uma apresentação Se for possível É claro Se houver interesse Mas esse novo painel É apresentado Como a nova Forma de trabalho Dentro do TJDFT Então Acredito Que a gente Consiga Agora Agradecer A oportunidade De estar aqui Apresentando Para vocês Aprendemos Com vocês Também Esperamos Que a gente Saia melhor Do que a gente Entrou Tranquilos Com essas novas Ferramentas Afinal de contas Há um momento De transição Dentro do tribunal Esse painel Atual Não vai ser Descontinuado Em seis meses Então existe um tempo Que a gente Possa fazer um curso Que a gente Possa se atualizar Que a gente Possa testar Afim de que A nova chave Seja mudada Aí dentro Do PJE Agradeço Divaldo A sua Excelente explanação Muito obrigado Pelo apoio E parceria de sempre Agradeço Aos senhores Magistrados Senhoras e senhores Servidores Pela atenção Educação Respeito Aí no chat Que foi muita coisa O dedinho Ficou quente Aqui E devolvo A palavra Ao Ivo Agradeço A escola A sua escola Oportunidade Muito obrigado Bom trabalho A todos Perfeito Lembramos mais uma vez Que a frequência Deverá ser registrada Por meio do link Disponibilizado No chat Do Teams Somente receberão Certificado emitido Pela escola Aqueles que Atestarem Presença Chegamos ao final Do nosso encontro A escola A escola de formação Judiciária Com os nossos palestrantes E com a escola De formação Judiciária Chegamos ao final Do nosso encontro E desejamos a todos E a todas Um excelente dia A escola de formação